Bom dia, senhores vereadores, bom dia público presente, bom dia público que nos ouve pela rádio, que nos assiste pela TV Câmara e que nos assiste pela internet também. Desculpa, peço desculpa pelo atraso, os vereadores estavam fazendo uma breve reunião, porque hoje tem projetos muito importantes, projetos esses na área da educação, na área da saúde, para os servidores e na área também do obras. Então, os vereadores já haviam feito um acordo aqui na Câmara que só votaria o estatuto do magistério se viesse o estatuto do servidor. Então, os vereadores chegaram a um consenso que teria que vir os dois projetos alinhados. E agora chegou ao consenso, então, hoje vota-se o estatuto do magistério e o estatuto do servidor, junto. Não ia fazer um diferente do outro. E a gente chegou à conclusão que teve melhorias, sim, graças a Deus. Teve reuniões com os professores, diretores, teve reuniões com os funcionários, o sindicato trabalhou firme em cima, os vereadores correram atrás, pediram ao prefeito. Então, vai vir com melhoras e é o que a gente esperava, visto a crise que o país se encontra hoje, mas vai vir com melhoras. O servidor pode ter a certeza que vai ter melhoras no seu estatuto e tanto também no magistério. Nesse momento, a fim de dar início à sessão, peço ao Paulo Vobre que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, que nos honra aqui. Um dia muito importante ao funcionalismo público. Queria, no nome do Ney, que é um grande comerciante de nossa cidade, o Cuca, que estão, dois comerciantes que estão aqui, cumprimentar a todos e dar um bom dia à nossa cidade de Agudos. Vamos à chamada dos vereadores. Adriano Delfino da Silva, Antônio Carlos Pascoal Júnior, Aura Aparecida Taviani, Eliseu Tenório Cavalcante, Farid Ayubi, Glauco Luiz Costa Tom, Luciano Durante Vasconcelos, Maurício Carlos da Silva, Nelson Assad Ayubi, Omar Homero Cunha, Patrick Rafael Ribeiro Teixeira, Paulo Vinícius Wobre presente, e Reginaldo Cirilo. Estando presente, três vereadores daremos início à presente sessão, invocando a proteção de Deus e pela grandeza da pátria, os vereadores da Câmara Municipal de Agudos, iniciam seus trabalhos no dia de hoje. Nesse momento, peço ao vereador, doutor Antônio Carlos Pascoal, faça a leitura do versículo. Bom dia a todos. Livro de Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Nesse momento, então, solicito ao Paulo Wobre que faça a leitura do material do expediente. Sr. Presidente, lê uma carta convite. Apresados senhores, GAMP, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública com o CNPJ, e endereço na Avenida Professor Manuel José Pedroso, número 41, salas 1, 2 e 4, Parque Bahia, Cutia, São Paulo, vem por meio desta convidar os vereadores da Câmara Municipal de Agudos a participar da oitiva na Câmara de Vereadores localizado na Avenida Joaquim Ferreira Soto, 242, que acontecerá dia 24 de 6, sexta-feira, às 10 da manhã, para esclarecimentos referente ao chamamento número 1 de 2016 do gerenciamento da UPA, onde serão demonstrados os itens de julgamento realizados pela Comissão de Licitação. Brian Soto Santos, presidente. Ficou, então, agendada a reunião com a empresa GAMP, no dia 24 de 6, às 10 horas da manhã. Seguindo. Oficio 102 de 2016, projeto de lei sobre o número 93 de 2016, dispõe sobre a criação de cargos e provimento efetivo que especifique da outras providências. O projeto que cria a carga de provimento efetivo, desculpa, está sendo encaminhado às comissões. Seguindo. Oficio 103 de 2016, projeto de lei sobre o número 94 de 2016, dispõe sobre a criação de cargos e provimento efetivo que especifique da outras providências. O projeto 94 de 2016 está sendo encaminhado também às comissões para os pareceres. Seguindo. Oficio 104 de 2016, projeto de lei sobre o número 95 de 2016, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifique da outras providências. Projeto também encaminhado também às comissões que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel. Seguindo. Oficio 105 de 2016, projeto de lei 96 de 2016, que dá denominação ao logradouro público e das outras providências. Projeto que dá denominação ao logradouro público e está sendo encaminhado às comissões para os pareceres. Seguindo. Projeto... Projeto de decreto legislativo 12 de 2016, de autoria do vereador Eliseu Tenório Cavalcante, dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito ao senhor Murilo Benítez Alves. Projeto de decreto legislativo do vereador Eliseu Tenório Cavalcante está sendo encaminhado às comissões para os pareceres. Seguindo. Oficio 106 de 2016, projeto de lei complementar sobre o número 2 de 2016, que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e o sistema de avaliação funcional dos servidores públicos efetivos do quadro geral de pessoal do município de Agudos e das outras providências. Projeto está sendo encaminhado às comissões para os pareceres. Aí já da reorganização do plano de carreira e sistema de avaliação funcional. Seguindo. Oficio 107 de 2016, projeto de lei complementar sobre o número 3 de 2016, que reorganiza o estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Agudos e das outras providências correlatas. Plano de carreira do estatuto do magistério também encaminhado às comissões. Indicação 77 de 2016. Indico à mesa que seja oficiado ao senhor Everton Taviani, prefeito municipal, solicitando com máxima urgência a gentileza de tapar o grande buraco existente na rua Miguel Leão, com a rua Rui Barbosa, em frente à antiga loja Gabimel. Esta é uma reivindicação que fazemos em nome de todos os comerciantes, moradores e usuários daquela quadra, pois o grande buraco existente junto ao meio fio está atrapalhando o trânsito de veículos, de forma que pedimos o atendimento desta propositura. Maurício Carlos da Silva. A indicação do vereador Mauricinho está sendo encaminhada ao setor competente. Seguindo. Indicação 79 de 2016. Indicamos à mesa que seja oficiado o senhor prefeito municipal de Agudos, que eu homenageie a família do Dionísio Venturini, perpetuando o seu nome como titular de um logradouro público em nossa cidade. Trata-se de uma justa homenagem a um homem que nasceu em Agudos no dia 9 de julho de 1909, filho de Letícia Barbante Venturini e Antônio Venturini, que ainda adolescente foi ajudante de seus pais no comércio de Agudos, em outro período de sua vida trabalhando como proprietário do bar do cinema. Farid Ayubi, Antônio Carlos Pascoal Júnior, Eliseu Tenório Cavalcante e Nelson Assad Ayubi. A indicação dos nobres edis, Farid Ayubi, Antônio Carlos Pascoal Júnior, Eliseu Tenório Cavalcante e doutor Nelson Ayubi está sendo encaminhado ao setor competente. Seguindo. Indicação 80 de 2016, indicamos à mesa que seja oficiada ao senhor prefeito municipal de Agudos que homenageie a família de Aref Saab, perpetuando o seu nome como titular de um logradouro em nossa cidade. Trata-se de uma justa homenagem a um homem que nasceu na cidade libanesa de... Se eu tiver... A lei... No dia 29 de novembro de 1912, vereadores Farid Ayubi, Eliseu Tenório Cavalcante e Antônio Carlos Pascoal Júnior e Nelson Assad Ayubi. A indicação... A indicação 80 de 2016, vereador Farid Ayubi, Eliseu Tenório, Antônio Carlos Pascoal Júnior e doutor Nelson está sendo encaminhado ao setor competente. Seguindo. Indicação 81 de 2016, indicamos à mesa que seja oficiada ao setor de obras, solicitando que seja feita a construção de uma calçada próximo dos trailers de lanches, localizado em frente ao supermercado dia, visto que há muitos buracos e não há calçada no local, o que prejudica o tráfego de pedestres pelo local. Vereador Reginaldo Cirilo. A indicação do vereador Reis da Saúde está sendo encaminhada ao setor competente. Senhor presidente, esgotado o material do expediente. Antes de chamar o primeiro vereador inscrito, doutor Nelson, eu quero agradecer a presença aqui do Dito Louco, de todos os amigos, vereador da casa, Cícero Pernambuco, ex-vereador dessa casa também, amigo, parceiro. Quero agradecer também o Miguel Leão de novo, que sempre nos auxiliando, o Nacaia, o Amauri. Obrigado a todos vocês pela presença. Nesse momento, passo a palavra ao doutor, ilustre vereador doutor Nelson Ayubi, que tem a palavra, improrrogável, por dez minutos. Espera aí. Nos honram suas presenças, guarda patrimonial, Miguel, Dito, Louco, Cícero Pernambuco, ex-vereador dessa casa, e aos demais presentes. Nosso bom dia. É sempre uma satisfação vir a essa tribuna, trazendo assuntos relevantes de interesse do município. Senhor presidente, valeu a dedicação de vossa excelência com relação a esse caso do funcionalismo, do presidente do sindicato, dos vereadores, que não mediram esforços, tiveram duas ou três reuniões toda semana, e hoje parece que chegaram a um consenso, e nós vamos votar. Mas queria reafirmar, presidente, a dedicação e o apoio de vossa excelência. Muito obrigado e parabéns, viu? Queria também cumprimentar o pessoal da diretoria da Casa Pedrina da Rocha Viana, senhor presidente, que está ficando maravilhosa, falei-te. Estive lá visitando, já está pintada, já está com os móveis, e olha, é um trabalho magnífico, trabalho extraordinário do Kaufmann, do Vartão, do Valtão Maianini, do Silvério Serafim. Eu queria, inclusive, senhor presidente e o Faridi, dizer que a próxima semana nós entraremos com um projeto de concessão de título estadunidense ao Silvério Serafim, uma pessoa maravilhosa que presta um extraordinário serviço na área social da cidade de Agustos, Faridi, e gostaria que vossa excelência participasse comigo, porque desde o início nós estamos conversando sobre isso, e eu acho justo, é uma homenagem que o Kaufmann tem me cobrado, e com razão, pelo trabalho que eles têm desenvolvido, estão desenvolvendo nessa casa. Quem passar por lá, seria interessante que entrasse para ver, para conhecer, que coisa bonita, é coisa linda que está ficando aquela residência que vai abrigar pessoas idosas, que não tem para onde ir, não tem familiares. Então, merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, e eu gostaria, Faridinho, de avisar que semana que vem estaremos ingressando. O Dricão conhece, participa também, vê o trabalho que é feito lá, e queria também cumprimentar, o Dricão, e enaltecer todas aquelas pessoas que trabalharam e desenvolveram um trabalho árduo com relação à festa de Santo Antônio. Queria cumprimentar o Toninho Sandri, que organizou o leilão, que fizeram, foram atrás de bezerros, bezerras, participei ontem, estive lá um tempo vendo, e o Toninho Sandri e toda a equipe fez um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso, e a turma da Quermesse, e as entidades que participaram, pessoal da maçonaria, pessoal da Pai, enfim, todos aqueles que tiveram a dedicação, o discernimento, em noites de frio, em noites de bastante congestionamento, estavam lá presentes, trabalhando, desenvolvendo um trabalho, para que a verba depois seja rateada para as entidades da nossa cidade. É um trabalho digno, um trabalho honrado, e merece o nosso apoio, o nosso respeito e a nossa admiração. Então, Gisele, eu gostaria que depois de passar todos os nomes para você, fizesse um físico com o Toninho Sandri e a equipe do leilão, porque realmente é um trabalho estafante. Há um longo tempo que eles vêm recolhendo, fazendo essa coleta, e nós devemos reconhecer e cumprimentá-los por essa iniciativa, por esse trabalho. Primo, deixa eu, vou dar uma parte com muito prazer, ao novo vereador. Bom dia a todos, bom dia, seu presidente, todos os vereadores. Eu também quero dar os parabéns a todos os vereadores, ao nosso presidente, ao Danelon, que é o presidente do sindicato, pela dedicação, onde hoje está passando o plano de carreira, onde foi, por várias reuniões, foi debatido, foi discutido, e hoje, com certeza, será aprovado. Também é uma honra para mim fazer parte do título de cidadão para o nosso amigo Serafim, pelo trabalho, pela dedicação que ele faz, sim, por todas as entidades de agudência. Serafim é um lutador em prol do social de agudos. Obrigado. Muito obrigado, Faride. Queria dizer também que a semana que vem nós já vamos entrar também, já vamos trazer o outro planejamento funcionário da Câmara Municipal, que também merece, são pessoas dedicadas, merecem a nossa consideração, nosso respeito. Estou indo atrás de documentos em São Paulo, e vamos entrar também, doutor Pascoal, com relação aos funcionários, sei que a V. Exª já se manifestou, já falou com o pessoal que é favorável, assim como os demais, Pares, o Regis, e o Patrick, o Tenório, o que estiver presente na reunião, o Dricão gostou muito, participou. Nós estamos trazendo elementos para votarmos também aquele projeto, que também desmerecem, e vamos desvincular da Prefeitura, que não tem condições aqui, são 40, 50, lá são 2 mil. Então, não tem condições, vamos fazer cada um para o seu, e é de lei, é possível, é factível. Então, nós vamos fazer também, se Deus quiser. Então, meus amigos, eu quero dizer que me associaram à homenagem que o Tenório está fazendo, dos meninos lá do Karate, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. São pessoas maravilhosas, que fazem um trabalho extraordinário, fazem um trabalho lindo aí, elevando a nossa querida cidade de Agudos no cenário esportivo do Brasil. Parabéns, Senório, estamos juntos aí nessa homenagem, faremos questão de participar. E lembrando também que o presidente, sexta-feira, vai otorgar mais um título de cidadão, a professora Selic, merece também a nossa consideração, nosso respeito. Queria cumprimentar desde já o presidente Batata, por essa iniciativa, estaremos sexta-feira, nem verá falar sobre isso. Quero dizer que estaremos presentes, se Deus quiser, dando apoiamento a essa causa que é justíssima, em tão boa hora, levado a efeito pelo presidente Batata. Senhor presidente, eu hoje, eu voltarei a semana com vários assuntos, vou trazer elementos da... Pois não, doutor Pascoal, é um prazer ouvi-lo novamente. Nós estamos com saudade de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Bom dia, aos novos pares, ao público presente. Eu estive realmente falando com alguns funcionários aqui da Câmara Municipal, e não tenho dúvida que, como os demais funcionários da Prefeitura, nada mais justo do que também... Aqueles que estarem, que estão locados nesta casa, terem um plano devidamente adequado às suas necessidades. Sei que houve algum problema interpretativo de alguma coisa, mas o meu voto, desde já, é favorável. Por quê? Porque todos aqueles que ingressam, seja no Poder Executivo, na Prefeitura ou no Legislativo, têm direito a um plano e saber aonde que você pode chegar. Isso é muito importante quando você tem isso como alicerce. Você estimula aquele que entra com o bom intuito de se desenvolver e crescer dentro, seja onde quer que seja. Isso é muito importante, porque quando muitas vezes a gente entra em determinado serviço, onde você acaba esbarrando naquilo que não lhe oferecem subsídios, você tem que ter, de alguma forma, saber aquilo que vai te contemplar, e aquilo que não vai te contemplar. Então, creio que é mais do que urgente os funcionários da Câmara Municipal também terem o seu plano de carreira. Obrigado, meu vereador. Obrigado. Eu agradeço muito, V. Exª. Nós estamos incertando esse movimento com o apoiamento do presidente, incentivo sempre do presidente, ajudando e nos incentivando a levar avante esse projeto. O funcionalismo da Câmara realmente merece e nós estamos imbuídos desse propósito. Senhor presidente, aqui eu encerro a minha participação. Eu tenho vários assuntos para a próxima semana, já estou coletando, vou trazer alguns elementos da viagem que vou fazer em quarta e quinta de São Paulo. Estaremos na Conã, no Tribunal de Contas, em vários lugares, e eu quero desejar um bom dia a todos os agudenses e dizer aos funcionários, tanto da área da educação como da área, os funcionários de um modo geral, na prefeitura, que nós não medimos esforço, participamos das reuniões que fomos convidados e até das que não fomos convidados. A gente via um movimento chegando gente, a gente vinha, participava, porque é de interesse, o vereador tem que estar na Câmara, tem que estar na Casa, estando na Câmara, estando na Casa, os movimentos que surgem, os vereadores participam e participam ativamente e dando a sua colaboração, o seu incentivo. Pois não, doutor Auro. Bom dia a todos, queria agradecer ao Nelsinho pela parte. Antes que você determine o seu pronunciamento, Nelsinho, dizer que estamos há alguns dias de inaugurar o plano de carreira do servidor, o Estatuto do Servidor e do Magistério, é o mais avançado do Brasil, segundo o sindicato de agudas e o advogado do sindicato, onde o início do cálculo para a melhoria da condição do servidor começa com três anos. A base será trianal. No mundo inteiro, no Brasil inteiro, são cinco anos para que o servidor consiga ter avanço na sua escala de vencimentos, na sua escala de melhorias do servidor. A que chegará daqui a pouco corrigida, porque vamos ter algumas, o presidente Batata disse que havia alguns erros em relação ao que amarramos sexta-feira com o pessoal da garagem municipal, que estiveram aqui, e eu fiquei impressionado com a capacidade deles debaterem, discutirem sobre o interesse dos funcionários. e eles mostraram pontos que eles queriam, nós concordamos, vamos inserir no que vai ser votado hoje, a questão da graduação deles, já disse, da questão da avaliação trienal, da questão da paridade de avaliação, quando antes ficava muito na mão da administração, hoje fica metade com a administração, metade com o próprio funcionário para avaliá-los, isso é importante, não é assim? Muito bem. E não se votará nada somente para a educação, sem também atender o servidor, o servidor de forma geral, porque todos são importantes, todos são importantíssimos, uma escola funciona com a merenda, com a classe limpa, com o banheiro limpo, com a lousa, com o giz colocado, para o professor dar aula, para o coordenador depois ver o que vai fazer, para o diretor fazer a escola funcionar bem. Então, todo mundo é importante, não podíamos fazer um plano específico para uma carreira e deixar as outras esquecidas. E esse plano, o estatuto do servidor e o plano de carreira do magistério é exatamente isso, que um tem de direito, o outro também tem, privilegiando aquele que vai, prestigiando aquele que vai, que está em cargo, ocupando um cargo importante, mais importante do que na verdade foi concursado, não é assim? Quem está num cargo que, num cargo, por exemplo, cursou-se, ele presta um curso para abraçar o, porém está exercendo uma vaga, às vezes, mais cara para o município, ele vai ter participação, nessa diferença que o município deixou de pagar para um cargo concursado naquele cargo que ele está exercendo e não tinha gente fazendo. Então, ficou amarrado alguns pontos, ficou bacana, acho que todo o servidor pode comemorar, ninguém pode falar assim, ó, esqueceram a nossa categoria, não, não, todas, todas, todas estão abarcadas nesses dois projetos. Todas estão abarcadas nos dois projetos e ainda vão ter a primeira avaliação trienal, três anos, quando no Brasil inteiro a aplicabilidade é de cinco anos, a de agudos é três, o plano mais avançado que possa existir, moderno, que vai servir de exemplo para outras cidades, outras prefeituras, eu tenho certeza. Obrigado. Valeu, doutor, obrigado pelas inspirações, e vamos deixar também os funcionários da Câmara, logo, logo, satisfeitos e contentes também, que também merecem participar desse movimento. Muito obrigado, bom dia a todos, senhor presidente. E, ó, devolvendo a palavra à Vossa Excelência, em quatro minutos de semana que vem, nós compensaremos, porque eu tenho vários assuntos a tratar. Muito obrigado, presidente, obrigado aos demais pares que compõem essa mesa. Obrigado, doutor Nelson, parabéns pelas palavras. Próximo vereador, Adriano Delfim da Silva. Dricão. Bom dia, senhores vereadores, público presente, ouvintes da 87FM, e todos que nos acompanham pela TV Câmara e por meios de internet. Na tribuna minha, na semana passada, eu iniciei a minha tribuna, inclusive, a gente marcou uma reunião com a Priscila, a gente estava muito preocupado com a situação das pessoas que vêm de fora, que estavam dormindo na rua, e a gente tem aqui a casa de passagem, aqui em Agudos, mas a casa de passagem, geralmente, ela atende um dia, e no dia seguinte ela destina a pessoa para outra cidade, ou até mesmo para a cidade dela. Mas, na segunda-feira mesmo, a gente foi, a gente fez uma reunião com a Priscila, ela já estava atendendo algumas pessoas, e a gente solicitou esse pedido para que desse respaldo, para que desse apoio a essas pessoas que não têm um lugar para dormir, principalmente nesse período de frio. Teve, na segunda mesmo, a gente foi na reunião, eu e o Patrick, a gente conversou com ela, a Priscila nos atendeu muito bem, ela foi muito humana em relação à mudança que ela teve no mesmo dia, ela abriu esse espaço para essas pessoas carentes, essas pessoas que, andarilhos, que não têm condições de ter um lugar para estar se aquecendo, para mais um mês, ou até mais, até quando esse período de frio acabar. Então, eu quero, dessa tribuna, mandar um ofício para a Priscila, pela generosidade que ela teve com essa população que tanto, com essas pessoas que tanto necessitam. Vou lhe considerar uma parte, Patrick. Muito obrigado, Drico. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está aqui na Assembleia, que está nos ouvindo, a Maria, que está nos ouvindo também pela rádio, pela televisão. Queria lembrar que ela também citou um exemplo de uma família que está sendo abrigada lá no nosso albergue, com mais de 20 dias já. Porque ela disse o seguinte, essa família, eles não conseguem viver fora daqui. Então, a gente está fazendo um trabalho também para ajudar ele a entrar no mercado de trabalho, dar algum jeito para ele poder se virar depois sem os auxílios aqui do albergue. Porque, na verdade, aquilo é uma coisa passageira. Mas, assim, como você disse, a Prefeitura está trabalhando com humanidade nesse sentido, para que as famílias que precisam desse auxílio realmente sejam auxiliadas o tempo que for necessário para poder sanar o problema delas. Queria lembrar que está vindo uma outra frente fria por aí. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento mesmo. E você, cidadão, que estiver ouvindo e souber de uma pessoa que realmente precisa do albergue, precisa comer, precisa tomar um café da manhã, um almoço, não tem, pode passar na casa de passagem porque realmente lá vai ser atendido. Lembrando que ela fica do lado da igreja Nossa Senhora Aparecida, ali no comecinho do Pampulha, com a Coab. Entendeu? Então, pode passar ali que vai ser bem atendido as pessoas que precisarem. Obrigado, Patrick. A Simone, ela está afastada da promoção social. A Simone também fez um trabalho nesses últimos 10 anos extraordinário na frente da promoção. Certo? Então, agora vem a Priscila dando continuidade a todo o trabalho que a Simone fazia com as famílias, a população carente, as pessoas que realmente necessitam de um apoio, de uma ajuda. Então, isso é motivo de orgulho de estar enviando esse ofício para a Simone de agradecimentos, agradecimento pelo bem. Inclusive, até citei seu nome, Farid, você fez parte do ofício e me comprometi com ela que você estaria fazendo uma doação de 20 cobertores, através da maçonaria lá. Oi? Certo. Mais 20 cobertores para dar um respaldo para essas pessoas que estão lá hospedadas na casa de passagem. Mudando de assunto, eu quero agradecer ao prefeito Hérvito. Eu também abordei um assunto na semana passada em relação ao asfalto que falta lá na última rua da Bela Vista. A gente tem conversado, a gente já sentou várias vezes para fazer algumas reuniões, preocupado com a situação do bairro ali, Jardim Bela Vista, que é um bairro que, com certeza, assim que sair as casinhas agora, provavelmente o mês que vem vai ser inaugurada, ali é uma via muito importante. E preocupado com a locomoção da entrada daquele bairro, eu solicitei também ao prefeito para que se fosse feito um recap na José Bonifácio. porque o recato que foi feito ali na semana passada ele vai estar fazendo todo o escoamento do trânsito dirigindo-se a mais um bairro, a mais um bairro que seria aquele bairro do Minha Casa Minha Vida. Esse bairro também estará ligando junto com o Jardim Santa Cândida e, paralelamente, vai ligar o Jardim São Vicente. Então, quero agradecer ao prefeito por atender mais esse pedido. A população está contente, estive lá essa semana, a população nos agradeceu, foi um pedido que fizeram para mim há alguns anos atrás e eu persisti, corri atrás e o prefeito atendeu. Então, logo, logo, agora foi o recap dessa rua e, em breve, também, o asfalto já vai estar sendo realizado. Muitas pessoas me questionaram, me questionaram andando na rua. Dricão, mas vai fazer só essa rua? Não, eu expliquei para elas. com a abertura do bairro, o fluxo de movimento que teria nesse local, a gente teria de imediato a obrigação de deixar tudo certinho, deixar pronto o recap daquela rua. Mas, vou sentar com o prefeito, ali na rua, o Félix, de Almeida, Françoso, necessita muito também de um recap, necessita de um tapa-buraco e demais ruas que a gente está acompanhando. A gente vai levar o pedido, a gente também vai estar pedindo para o prefeito, eu tenho certeza que, com bons olhos, assim como ele sempre olhou, pela população da Jardim São Vicente, Jardim Bela Vista, professor Simões e, com certeza, ele vai atender mais esse pedido com carinho da nossa população e esse pedido do vereador. Está certo? Agora, mudando de assunto, eu gostaria de enviar um ofício para o Guilherme Danelon. O Guilherme assumiu a Secretaria de Esporte, eu tive algumas reuniões com ele, já estive lá na Secretaria e quero dar os parabéns para o Guilherme, ele está fazendo um excelente trabalho. Ele iniciou há pouco tempo nessa pasta, já tem ido nos setores, tem ido nos campos, tem corrido. Na semana passada eu fiz uma reunião com o Guilherme, inclusive o Guilherme já conversou com o prefeito e a gente se preocupava muito em agudos, infelizmente, falta campo, campo de futebol. A gente fica com dó, às vezes, do pessoal lá do Pampulha, às vezes, do pessoal da Vienense, que gostam todos os dias e está praticando esporte, está jogando futebol e já foi feito um pedido nessa casa em relação ao ginásio esporte, pedindo iluminação, não fui eu que fiz, acho que foi o Mauricinho, o Dr. Nelson, o Omar que fez o pedido, mas a gente fica muito preocupado porque eu mesmo estou sempre ali no campo da Professor Simões e todos os dias, como o campo é iluminado, às vezes, tem dois, três, quatro times, às vezes, querendo jogar, certo? Às vezes, o pessoal vai à agenda, mas mesmo assim, o pessoal com aquela vontade de jogar futebol, por ter ali um campo iluminado, eles esperam acabar aquele jogo para poder estar jogando. Inclusive, um campo de excelente qualidade que foi feito pelo meu amigo, na época, meu pai, o cobrou bastante e o doutor fez com bastante carinho o Dr. Nelson, que é um campo que o doutor fez, veja bem, um lugar frequentado pela cidade inteira, um lugar que traz lazer e esporte para a população que ali procura aquele local. Realmente, na época, o doutor comprou a área e está ali hoje. O doutor pensou para frente, porque quantos anos não faz e está aí atendendo com qualidade a população esportista, população que pratique o lazer naquela região. Então, fiz um pedido para o Guilherme assim que ele assumiu. Expliquei toda essa situação que eu coloquei aqui agora, doutor, e pedi a iluminação do campo do lado, do campo society. Certo? porque a gente não consegue atender a demanda de todos os times de futebol que querem jogar à noite. Porque lá tem jogo de segunda a segunda, o doutor sabe disso. Ontem mesmo teve jogo de manhã, à tarde, agora que encerrou o campeonato, tinha um pessoal querendo jogar à noite, e às vezes fica outro time de fora, e o Guilherme já está correndo atrás da licitação para fazer a iluminação do campinho. Quer dizer, vai ter jogo no campo grande, no campo society, então vai atender esses esportistas. Então é motivo de orgulho, é motivo de agradecimento, estou pedindo para mandar esse ofício, tá Pedro? Para o Guilherme Denelon, dando os parabéns pela atenção, a rapidez que ele está atendendo os esportistas e nos atendendo, tá bom? Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite para a nossa população. Nesse final de semana, sábado e domingo, vai iniciar a quermesse da comunidade de São Pedro. A gente sempre está presente, é uma comunidade que está dentro do meu coração, tá? E vai iniciar no sábado e domingo a quermesse de São Pedro. E no domingo vai iniciar o trido de São Pedro. Vai iniciar dia 26 e se encerra na quarta-feira no dia de São Pedro, com a festa de São Pedro. Então, as missas serão às 19h30. Gostaria de coração, assim como o pessoal da Santa Clara sempre está presente lá no trido de São Pedro, a gente vê pessoas de outras comunidades. Então, deixo aqui o meu convite de coração. Eu convido a todos que participem conosco desse trido, que é um trigo abençoado, um trido maravilhoso. Gostaria de desejar, antes de encerrar, quero conceder uma parte ao meu amigo Patrick. Rodrigo, só queria voltar num assunto que você falou sobre asfalto. Tem mais dois lugares que eu queria incluir nesse ofício que você está pedindo, que é muito importante. Um é na Santa Cândida. Bacana. É aquele espaço onde era um lixão que todo mundo jogava lixo, aí melhorou, colocou uma placa ali de não jogar lixo. Eu não sei nem qual rua que a gente pode denominar ali, mas é um estreito pedaço que liga o início da Santa Cândida vindo pela Sabesp com o Fundo da Santa Cândida ali perto do Barracão do Barba. Esse você se localizou. Esse espaço precisa de asfalto urgente. E tem um outro espaço que teria que ser asfaltado há muito tempo. É a rua de cima da garagem municipal. A rua de cima da garagem municipal na Vila Malvina. É necessário o asfalto naquele local, porque quando chove aquela população, ali a gente vai ter umas dez casas mais ou menos, todo mundo sofre ali. Então, aquele local precisa de asfalto urgente. Então, o próximo asfalto que for vir para a cidade, a próxima licitação de asfalto, inclua essas duas ruas, porque o pessoal da Santa Cândida usa muito aquele local e vai trazer benefício para o bairro. E o pessoal da Vila Malvina nem se fala então. Já está precisando há muito tempo desse asfalto nessa rua. Se por gentileza, eu gostaria de incluir esses dois locais. Depois eu falo aqui no ofício, Pedrão, o nome das ruas. Tá bom? Era isso, só para explicar. Esse projeto que está saindo ali onde foi feita a galeria, que vai ligar ali o Jardim São Vicente, a Minha Casa Minha Vida, já está incluso. Seria esses dois braços, um que sai pelo lado esquerdo, esse braço mesmo. que liga o Santa Cândida, que tem aquele morro, inclusive teve aquela máquina que estava muito perigosa na época, que afastou aquele barranco, ali está no projeto. Só não está no projeto aquela ruinha que sai de trás da Sabesp, do poço artesiano da Sabesp. Esse não está, mas vamos incluir no projeto. Com certeza. Seria mais uma via, uma via pensando no futuro. Veja bem, agora esse mês o governo, ele está assinando o convênio das 97 casas que serão construídas um pouco acima ali da Minha Casa Minha Vida. Sim. já seria importante pensar no futuro. É 127, né? 127. 127. Essas uma, é que eu estou descontando de Domélia, não sei se Domélia, é que eu estou descontando de Domélia. Ah, não, entendi. Entendeu? É que eu farei de... 127 casas, né? Então, já pensando no futuro, vamos acrescentar mais esse pedido para o prefeito. Entendi, Drico. Muito obrigado. Em relação a essa última rua atrás da garagem, o vereador está com o Berdo em razão. Rua Esplanada Paulista, o Paulinho está confirmando aqui. Eu acredito que tem uns 100 metros só que faltam ali para estar fazendo o asfalto. Eu tenho certeza que se a gente sentar para conversar com o prefeito, inclusive na época de chuva, até a população ali sofre muito. O Val, o Val Pereira sempre tem amizade com as pessoas ali. Inclusive o Regis também já cobrou em relação que eu me lembro a essa rua, que realmente dá dor àquela população. Às vezes o pessoal dali, quando chove, eles têm que colocar a sacolinha no pé que eles passaram com a gente. Então, realmente, necessita urgente desse asfalto que é um pedaço curto, não dá nem 100 metros, eu acredito. Eu acredito que é isso. Então é isso. Drico, muito obrigado. Obrigado, Patrício, pela parte. Graças a Deus. Nobre vereador, bom dia. Aproveitar o aparte, se Vossa Excelência me permite. Com certeza, meu amigo. Eu gostaria de reiterar um pedido que eu já fiz aqui com o nobre vereador Farid. no final da Osvaldo Furlani. Ali precisa-se urgentemente terminar a rua, colocar uma tubulação para a coleta de águas pluviais, porque está muito ruim o local. Está muita sujeira, muito mato, e seria mais uma via para a saída na avenida ao lado. Então, está muito ruim aquela situação ali. Eu já havia pedido algumas vezes, mas, infelizmente, não pude ser atendido, mas estou reiterando novamente para que o setor de obra, se possível, dê uma olhada lá no final da Osvaldo Furlani em Santos. Vamos incluir junto nesse ofício, que são esses três pontos principais, né? Está muito ruim ali, nobre vereador. A gente coloca o assunto tudo num dia só, doutor. Tem ali crianças que brincam naquele local, uma depressão muito grande, muito mato, não tem aquela tubulação para a coleta das águas, das chuvas, a erosão está cada vez pior, e outra, está colocando em risco as casas que estão na circunvizinhança. Por isso que eu venho reiterar esse pedido novamente. Está certo, doutor. Obrigado, nobre vereador. Bom dia. Pela força aí. Bom dia. Doutor Rodrigão, uma parte por ter esse assunto, Vossa Excelência está apresentando. Quero cumprimentar todos aqui, bom dia. Cumprimentar a nossa amiga Maria Luísa aqui nessa manhã presente, todos vocês também. Rodrigão, com certeza esse assunto que Vossa Excelência abordou agora aí, da José Bonifácio, eu morei na José Bonifácio alguns anos atrás e acho que é a primeira vez que eu vejo um recap feito naquela rua ali, que é uma rua com certeza tem muito fluxo. O trânsito ali é intenso ali. Meu tio, tem parente que mora ali perto e tal. e como Vossa Excelência já falou, eu ia até citar esse exemplo da Ofélix Almeida Françoso, que o ônibus circular gratuito sobe ali todo dia. Ali tem também pessoas ali que moram ali que pedem essa benfeitoria. Então eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que foi uma benfeitoria que a Vossa Excelência solicitou, bateu, obrigou e conseguiu, conquistou e o povo lá da Simão com certeza está mais feliz que o trabalho foi realizado. Eu quero aproveitar essa oportunidade que a Vossa Excelência me concede e já citou, mas eu vou falar que eu solicitei alguns anos, um ano e pouco atrás, para que faça um pedaço de asfalto ali na Vila Malvina, na Esplanada Paulista ali, atrás da garagem. Tem pessoas ali que trabalham com a gente, moram ali e é 100 metros, deve ser 100 metros. Eu sei que vai sair avenida, Farid, mas até sair avenida chove, é buraco, é transtorno, é pessoa que tem que sair com o carro, aquela situação, que se não fazer um asfalto, agora que faça alguma coisa para tirar aquele barro dali, é um pedido que a gente faz. Eu quero cumprimentar. Em relação a esse assunto, Pedro, já pedi para o Pedro colocar, é um pedido seu, é um pedido do Patrick, em relação a esse ponto aí, lá da Rua Esplanada, eu sempre vejo vocês falando, vamos juntar tudo em um ofício só, e assim como fez eu e o Patrick na semana passada, assim que acabou a sessão, a gente foi fazer uma reunião para poder solucionar, resolver um problema, ou marcar uma reunião para o prefeito, vamos explicar essa situação, assim como de lá, o problema lá do Jardim Bela Vista, graças a Deus, já está resolvido, para poder atender realmente um pedido que vocês vêm solicitando, um pedido que a população daquela região tem pedido com tanto carinho para vocês, que já me falaram. Nós sabemos que o asfalto quando chega no bairro é qualidade de vida, obrigado. Obrigado, Régio. Meu tempo já se foi, teria mais assunto, mas gostaria novamente de convidá-los a todos para participar do Tríduo de São Pedro, que inicia domingo e encerra dia 26, quarta-feira. Participem conosco. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Próximo vereador escrito, Maurício Carlos da Silva. Mauricinho. Obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação, na pessoa do ex-vereador desta casa aqui, Cícero Pernambuco, São Manelão, Edgar e demais pessoas que se encontram aqui. Um bom dia a todos. Hoje, serei rápido, mas hoje eu quero dizer que iremos, iremos votar um projeto de lei do cargo das auxiliares de Odonto. Quer dizer que, quando eu fiz essa indicação, era apenas uma indicação, mas a partir de hoje, é uma realidade. E a partir de hoje, se torna uma lei. Para aquelas pessoas que tinham alguma dúvida, a partir de hoje, não precisa ter mais. Porque eu tenho certeza que todos os colegas aqui desta casa serão favoráveis a este projeto. Então, a partir de hoje, as auxiliares de Odonto já vinham fazendo, mas a partir de hoje se torna uma lei. E, desde já, mandar um abraço a todos essas auxiliares de Odonto, que é um grupo pequeno que tem no quadro de funcionários da Prefeitura, mas é um grupo que merecem, como os demais grupos já vinham fazendo isto. Mais uma vez, eu quero falar a respeito de uma outra indicação que eu fiz no início deste mandato. É dizer que, entre tantas e tantas indicações que eu fiz, acredito que esta valeu o voto de cada pessoa que acreditou em mim e deu o seu voto de confiança. Voto este que não me custou um centavo, mas me custou a responsabilidade de fazer algo. a essas pessoas humildes e honestas da Vienense e de toda a nossa cidade. Tudo isso que falei a respeito a esta indicação é a escola que está iniciando a sua construção no final da Vila Vienense. No final da Vila Vienense, ali, juntamente com a rua Sebastião Faustino Martins. naquele miolinho final da Vienense da Hilário Ramos próximo ao CDHU já iniciou a construção desta escola. Até se possível se o Wander tiver alguma imagem está aqui? está aqui, estive fazendo uma visita lá semana passada juntamente com o prefeito, juntamente com o engenheiro, está aqui hoje. Então, eu quero dizer que fiquei muito feliz que este foi o primeiro pedido meu aqui nesta casa, o primeiro pedido meu que eu fiz quando acompanhei a construção do Jardim Danúbio e vi que ali iria ter um grande número de moradores ali, aproximadamente 300 casas ali, e teria feito uma visita na escola Silva Maria Mato Trigo e aquela escola já estava pequena para o grande número de alunos que tem ali. Você deu a parte para o nobre colega, Lé. Maurício, eu quero, com alegria também, você sabe que a gente está aqui, a gente acompanha o trabalho de todos os vereadores e a gente fica feliz quando a gente acompanha o vereador correndo atrás de um objetivo, e eu me lembro, desde o início que começou a construção do Jardim Danúbio, o vereador sempre que encontrava o prefeito, às vezes marcou reuniões preocupado com aquela população que estaria aumentando ali o bairro, o bairro vianense, ali os que ligam, você foi sempre preocupado, e esse pedido seu foi atendido, então a gente fica contente, a gente fica feliz, você sempre preocupado com a população dali, que teria que ir para outros bairros, até mesmo tinha gente dali, você sempre comentava que ia lá para o Jardim Cruzeiro, então que era um problema que você tinha que resolver, e graças a Deus, eu fico contente, quero te dar os parabéns por mais essa conquista, que a gente vê a sua luta ali no bairro Jardim Vianense, o quanto você tem lutado para poder atender o pedido da população, tá bom meu amigo? parabéns. Mauricinho, também quero fazer uma parte, Vossa Excelência, desde o começo do mandato, vem cobrando o prefeito, a repita dessa escola, escola essa que vai ser em tempo integral, então é um pedido de Vossa Excelência, Vossa Excelência lutando pela população da região, Danúbio, Vienense, Pampulha, Coab, toda a população ali que vai ser atendida, quero parabenizar, e quero também dizer, Mauricinho, que eu estou vendo aqui no projeto que está vindo hoje, Vossa Excelência vai comentar aí, também, às seis horas, do auxiliar de dentista, conquista de Vossa Excelência também, está vindo no projeto de hoje, e outra conquista foi semana passada quando a Vossa Excelência disse, por que não coordenadores também ter uma melhoria, os coordenadores da saúde, então a Vossa Excelência também correu atrás disso semana passada, e hoje eu vejo tudo isso no projeto, então parabéns, Mauricinho, Vossa Excelência mostra que é um vereador atuante, é um vereador que luta por todas as causas, então parabéns pelas conquistas, e eu estou vendo o projeto aqui, muito obrigado pela parte. Eu também quero, quero dizer muito obrigado ao senhor prefeito, por ter atendido esse pedido meu, e tenho a certeza que essa escola irá trazer um futuro melhor a todos os alunos que vieram estudar ali, também a respeito, estivemos juntos aqui com o pessoal do sindicato, com alguns colaboradores da educação, da saúde, e vi que os coordenadores da educação iriam ter um benefício, eu achei nada mais que justo também estender esse benefício aos coordenadores da saúde, dos postos de saúde. Então, graças a Deus o projeto chegou aqui para nós, e tenho certeza que será aprovado por todos os colegas aqui desta casa. Então hoje, também desde já, mandar um abraço à diretora, dona Thais, ali da Silva Maria Matrigo, que acabou de chegar nesta casa, e também à professora, professora, que eu gosto muito dela, Cristina Betti, professora, foi professora do meu vídeo, e chegou a esta casa aqui, uma pessoa que a gente gosta muito. E já encerrando, já, como disse, que seria breve, é para a alegria das pessoas que gostam de mim, e tristeza das que não gostam. Quero dizer que no dia 2 de outubro, dia do meu aniversário, estarei, novamente, disputando uma vaga aqui nesta casa. e que seja feita a vontade de Deus, porque o amanhã só ele Deus pertence. Meu muito obrigado e que em nome de Deus tenhamos uma ótima semana pela frente. Obrigado, vereador Mauricinho. Próximo vereador, Regis, da Saúde. Sr. Presidente, estimado público aqui presente, nobres pares, vereadores, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias, pela FM 87,9, pela TV Câmara, aqueles também que nos acompanham pela internet. Gostaria de cumprimentar a todos nesse momento, muito bom dia. Mais uma vez, quero cumprimentar as nossas amigas aqui nesta manhã, a Luísa, nossa amiga, pré-candidata à vereadora também, a Paula e a nossa amiga Gisele. Sejam bem-vindas aqui nesta manhã e eu gostaria de cumprimentar todos. Eu faço uso da tribuna nesta manhã para trazer três indicações e também relembrar alguns assuntos que são também importantíssimos. Eu gostaria de dizer que os vereadores que nos antecederam, disseram que foram, são gratos pelo atendimento, pelo efeito ter atendido. Realmente, nós temos que agradecer, sim, mas é o papel do vereador fazer as indicações, dando o assessoramento ao executivo, fazer as fiscalizações necessárias e trazer também os problemas que a população pede. Todas as nossas indicações que nós apresentamos aqui nesta tribuna, nesta casa, são indicações da população, pessoas que vêm pedir para nós falarmos em nome delas. É isso que está aqui e é aqui a nossa representatividade. Então, nesse momento, eu quero cumprimentar também o pastor Alexandre que está presente aqui nesta casa, nesta manhã, nos honrando com a sua presença. A indicação que eu faço aqui nesta tribuna é de uma poda, 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 de uma árvore localizada na avenida, na rua, Antônio Conde, número 2076, na Vila Professor Simões. Os moradores pedem essa poda dessa árvore porque está prejudicando ali a iluminação e podendo causar problemas ali com a fiação dos postos. Então, eu peço essa indicação, faça a indicação para o setor competente para, se possível, atender essa solicitação dos moradores dali. tem um parquinho localizado lá na Coab 4, Coab 4, é Coab 4, mais conhecido como Coabinha, na verdade o nome é Núcleo Habitacional João Ferreira Silveira, mais conhecido como Coabinha. Esse parquinho das crianças, ele está localizado exatamente ao lado onde existe um jogo de bocha, que fala? Bocha, Bocha. Aquele parquinho das crianças está num lugar assim, os moradores solicitam que se possível retirar aquele parquinho dali do local e colocar em outra localização, outro lugar, porque está localizado do lado ali onde tem o jogo de bocha, então, está num lugar, eles pensam que está num lugar inadequado, eu gostaria que o setor competente analisasse essa proposta que eu faço aqui nesse momento, para que se o parquinho tire de ali, coloque em outra localização ali perto mesmo, para os moradores ali, para as crianças que utilizam desse parquinho, para não ficar no meio ali dos homens, dos adultos. É um pedido que os moradores daquele bairro solicitam e eu faço aqui na tribuna esse pedido em nome deles. Outra indicação que eu fiz aqui em pauta é sobre uma calçada que se construa, que se faça uma calçada para os pedestres que todos os dias é um lugar muito movimentado, pedestres ali, veículos também, naquelas barraquinhas que tem ali de lanche, na Vila Honorina, em frente ao mercado o dia. Ali tem uma área ali de grama, só que tem muita pedra ali, os moradores ali que saem da Honorina e atravessam ali para ir para o centro da cidade, para ir para a rodoviária pegar o circular, ou para ir para o mercado mesmo, eles têm que andar pelo asfalto, pela rua e ali fica aquela competição entre veículo e pessoas. Então, uma calçada ali com certeza resolveria muito a lei. A foto mostra para nós ali, ali é um fluxo muito grande, qualquer horário tem fluxo de veículos e pessoas ali. É o ponto de prata, o do buraco que tem ali perto do mercado do dia, é a rodoviária ali que tem o CIS, é os mercados, os comércios que tem ali na redondeza, então eu solicito aqui, pois não, Paulinho, eu solicito aqui então uma calçada ali nas redondezas daquelas barraquinhas para os pedestres estarem transitando com segurança, por isso que eu peço que faça a indicação nessa tribuna. Paulinho, o V. Silêncio está com a parte, por favor. Obrigado pela parte, vereador, acho importante sim, é um mini comércio de uma cidade já que se apresenta ali, Regis, acho importante que no mínimo seja feita uma calçada para aqueles comerciantes que estão ali, mas eu vejo, eu vejo a área daqui, Regis, eu acho que o administrador olhar e ver que pode ser feita uma praça como é em Bauru, Regis, como é uma praça em Bauru, como é uma praça da paz em Bauru, que vai, um mini lanchódromo, porque se já tem cinco trailers, quatro trailers ali, é importante que se faça porque o comerciante ele vai ter a fonte de renda dele, vai sustentar a família dele e também vai gerar para o município alguns impostos que vão ser recolhidos e o município vai utilizar nisso. Então, além da calçada, a indicação de Vossa Excelência é importante da calçada, mas Vossa Excelência já disse, já adiantou também, fez o pedido da praça, também já fiz várias vezes e se eu não me engano, Farid, já tem um projeto de uma praça, de uma praça ali, então, cobrar o prefeito municipal para que se, no próximo, para o próximo ano, que se faça, que se coloque no orçamento uma praça ali para virar um anxódromo na nossa cidade, porque aqueles comerciantes que estão ali já precisam, já estão bastante tempo ali, cada dia aumenta, agora temos um, o Churros da, eu esqueço o nome daquela, da Vilma, isso mesmo. Vilma. Então, isso é importante, a gente sabe que está crescendo a cada dia lá, então, parabéns pela indicação. Paulinho, obrigado pela parte, eu sei que Vossa Excelência também já pediu, já solicitou várias benfeitorias ali, Faridinho também já solicitou várias benfeitorias ali. Só para completar, só para completar a minha fala, Regis, a gente sabe que quatro anos aqui, temos três vereadores aqui e geralmente a gente pede bastante coisa que todo mundo pede, mas o importante é que a Câmara toda está cobrando, isso é importante. E eu acho que ali, Farid, como a gente já pediu, acho que está na hora. a gente já prevendo que ali ia aumentar o número de pessoal com trailer, vendendo sanduíche, vendendo outras coisas, então, acho que uns dois anos atrás, eu, Regis e o Paulinho já solicitamos que se instalasse uma praça ali. Acho que ali, por enquanto, acho que a dificuldade é que enquanto não termina ou a nova avenida, para ver qual a circulação, mas já está no plano, já foram medir lá há um tempo atrás, então, Regis, está andando. Você sabe que às vezes as verbas, está difícil, mesmo federal, estadual, mesmo municipal, com essa crise que está tendo, mas o importante é que nós solicitamos há mais de dois anos já prevendo o que ia acontecer do número de trailer, do número de pessoal que frequenta a Galinha. A tendência é aumentar, a tendência é progredir, é o progresso, porém, já pensamos na prevenção de se fazer algo para a segurança também. É crianças ali que transitam ali, brincam ali e veem os veículos descendo a Carvalho Pinto e já pegam aquela avenida ali. Então, o fluxo está grande ali. Inclusive, tem veículo abandonado ali naquela redondeza ali que a nossa lei aí precisa mandar um ofício até para o setor competente lá da prefeitura, lá dos fiscais de postura, para fiscalizar veículos que estão ali há tempos abandonados, literalmente falando. e atrapalhando até os estacionamentos dos veículos que ali precisam estacionar. Ô, Vatrinho, pois não? Regis, sobre isso, em São Paulo tem uma lei, é uma lei recente até, se não me engano chama Lei Matarazzo, por causa do pessoal que confeccionou essa lei. Essa lei diz o seguinte, ela aborda sobre veículos volantes que são os food trucks. Então, quer dizer, dá espaçamento na cidade, toda a cidade, ela é demarcada, e esses food trucks, eles têm autonomia para andar nesses lugares demarcados. Então, quer dizer, não é todo mundo que aquele espaço não é meu, aquele espaço é de quem trabalha com food truck na cidade. Food truck, ele pode compreender tanto um carro que é nele feito, ou se não, um trailer, que ele pode ser tirado. E a prefeitura dá a infraestrutura do lugar, coloca ali um ponto de energia, um ponto de água, e esse local, ele fica sendo o local que o food truck pode estacionar. Então, quer dizer, eu falo isso porque a minha mãe, ela tem um carro de choux, todo mundo sabe, e ela trabalha assim. Tem vezes que ela está aqui na praça e ela não usa energia, quer dizer, ali é, ela tem uma autonomia. Às vezes ela está na praça, às vezes ela está em Bauru, às vezes ela está em Lençóis. Então, quer dizer, a gente poderia copiar essa lei de food truck de São Paulo, é claro que a gente vai ter que fazer várias modificações, porque ela atende uma megalópole. Mas só que aqui, em Agudos, é possível fazer uma lei que atenda a isso, porque é um comércio, é uma via das pessoas sobreviverem, e é uma via de trazer outros produtos para a cidade, como por exemplo, a dona Vilma colocou churros lá, o pessoal colocou batataria, tem uma batataria agora aqui em Agudos. Quer dizer, abre o leque de oportunidades de trabalho e também de produto. A gente não fica refém só de alguns produtos e tem que ficar indo para Bauru. É uma via que a gente tem que pensar assim e fazer essa lei para que existam esses locais na cidade onde os foodtrucks, os trailers, eles poderão trabalhar sem ter problema nenhum. Patrick, o Paulinho queria falar alguma coisa, não sei. Quer falar, Paulinho? Já dei ideia até do Paulinho fazer um foodtruque do pastel dele. Vai lá, ó. Não, é, complementar o Patrick, a ideia é espetacular, a gente tem que partir para esse lado, sim, que é o lado futurístico hoje, né, e a cidade de Agudos merece, sim. Mas sempre respeitando sempre o comércio de Agudos que é o mais importante. Você vê a sua mãe fazendo com a Kombi, mas tem várias pessoas aqui em Agudos que hoje em dia levantam o seu comércio fazendo pelo foodtruque. Então, Reis, é importante esse pedido que, Vossa Excelência, a gente até fugiu um pouco dessa ideia, mas vamos continuar batendo em cima a calçada ali, mas a praça, assim, é importante que seja feita. É importantíssimo o que o Patrick falou aqui, é uma ideia que é futurístico que tem que ser feita em Agudos, sim. Pode completar, pode completar. Farid, pode completar. Como que trata-se daquela região, nós também solicitamos ali já faz algum tempo que se coloque um semáforo. Eu ia falar agora, eu vou complementar esse assunto que é importante com certeza. Nós pedimos há muito tempo uma passarela, mas pela dificuldade, eu acho que um semáforo ali seria de bom tamanho. Obrigado. Só para complementar, a cidade de Nova York, o que reina lá são essas comidas de rua, que é chamada comida de rua. Eu acho que é um novo ramo para a cidade, a gente tem que investir nisso, tem que pensar nisso, fazer políticas realmente para que isso aconteça. E isso que você falou também dos trailers, também tem que ser visto mesmo. A gente tem que partir por essas duas vias, que é uma nova oportunidade para Agudos. Com certeza, mais empreendedores, mais empregos, mais fluxo de movimentação aqui na cidade. Então, obrigado pela parte, com certeza enriqueceu o assunto. Eu quero concluir a minha fala aqui na tribuna nessa manhã, tem muitos assuntos importantes também para se tratar, mas eu não posso deixar de atender a reivindicação da população que nos solicita. Eu quero... Pois não, nome do vereador? Inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência, sempre trazendo assuntos importantes e destaque na nossa sessão. Queria cumprimentar as professoras, as diretoras que se encontram aqui presentes, nos honrando com suas presenças. Eu queria cumprimentar o Edgar, a sua adquirida sua esposa, a psicóloga, prazer em tê-los aqui. O Rez, eu quero apertar, quero... Há pouco tempo trouxe aqui um empresário de fora, que vai trazer uma indústria, uma empresa pra agudos. Está só dependendo agora da formalização, da formatação do processo, porque estive, estou cobrando cotidianamente o Fogolim, e ele me disse que está preparando pra enviar pra esta casa. Eu quero dizer que as coisas públicas têm que ser ágeis, rápidas, porque nós estamos aguardando e esperando, até porque com a vinda dessa empresa vai abrir mais mercado de trabalho, vai dar mais renda pro município e nós estamos aguardando. Então, que ele agilize o processo. Já houve uma aquiescência por parte do senhor Arnaldo Zulian, antigo proprietário doutorado da área, cedeu tranquilamente, sem criar problemas. Então, isso está agilizando. Peço que o senhor Fogolim, que tenha feito um trabalho digno, um trabalho bastante positivo nessa área, envie logo a Câmara. Envie logo a Câmara para que nós possamos aprovar isso imediatamente, porque o proprietário da área, o proprietário da empresa me disse que está, inclusive, com o material comprado, contratado uma firma e não tem que ter licitação com a Prefeitura, ele já contratou, vai erguer rapidamente a sua fábrica para que nós possamos já começar a contratar as pessoas de agudos. Então, peço ao pessoal lá do setor competente que está ouvindo, que ouvem, assistem à sessão da Câmara, que agilize o processo, porque o mês que vem, julho, é recesso. Para que se evite fazer o extraordinário, embora a extraordinária não é remunerada, nós estamos à disposição sempre para realizar as extraordinárias, eu quero que o processo se acelere para que a gente possa fazer como fizer o padelão. O padelão me procurou, ou 20 dias depois, estava em agudos Uma realidade, uma realidade no município, Vossa Excelência faz parte disso. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelas indicações, pelo seu sempre posicionamento firme durante a tribuna. Obrigado. Obrigado, doutor. Pois não, Mauro? Esse tema do Nelsinho, tema importante hoje, do momento, falar em emprego hoje, é falar daquilo que é mais importante para o cidadão hoje. O país passa por uma crise sem precedentes, eu acho que na guerra de 29, é que o país ficou nessa situação, nunca vimos o Brasil tão dependente de emprego assim, sabe, Régio? E eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes da rádio, da TV, da internet, os presentes, eu estou pouco participativo hoje no microfone, porque estamos aí confeccionando as últimas linhas do plano de carreira do servidor, estatuto do magistério. Eu cheguei, o presidente Batata já disse que havia alguns erros, que não estavam, algumas coisas que não estavam contidas no projeto que chegou à casa hoje, nós estamos correndo para pontuar, para acertar, já chegou aqui o novo texto, onde todos os servidores serão contemplados, e as pessoas chegaram agora da educação, e alguns chegaram agora também dos serviços gerais, da prefeitura, de outros setores, é uma novidade impressionante, o plano de carreira de agudos vai ter sua evolução trienal, a primeira aplicabilidade do plano será trienal, eu disse antes de vocês chegarem, ou seja, não vai esperar cinco anos, como são todos os planos de carreira dos servidores do Brasil, para que vocês possam ter benefícios, vão ser, já a partir de janeiro de 2017, mais três anos, já começam a receber a pontuação e os benefícios na questão salarial. E outra coisa importante, o prefeito Everton passou agora a mensagem para que eu dissesse a vocês, que aqueles benefícios oriundos de títulos e de cursos serão aplicados imediatamente nesse plano de carreira. A aplicação será imediata para todos os servidores que conseguem serviços, conseguem, por exemplo, alguém faz o SENAI, alguém faz uma pós-graduação, alguém faz um curso de mestrado, vai ser aplicado imediatamente. E os outros benefícios de avaliações serão em base trienal, algo que no Brasil não existe ainda, doutor Antônio. Olha que avanço espetacular, extraordinário para os servidores que merecem isso. Eu acabei de dizer para uma pessoa que servidor feliz, Regis, servidor feliz é serviço público bem emprestado no outro lado, na outra ponta do serviço, na outra ponta. Então, é importante que façamos esse plano de carreira moderno, ouvindo os setores, como foi feito. Sexta-feira eu fiquei impressionado com o pessoal da garagem municipal aqui, eles debatendo as vírgulas do projeto. Não foi isso? Servidores da garagem debatendo aqui cada ponto do projeto e dando sugestões e foi como eles pontuaram o que vai ser feito e o que está no projeto de hoje. Mas esse assunto vai ser mais debatido daqui a pouco durante a votação do projeto. Agradecer a todos que colaboraram para a feitura desse texto final que foi realmente espetacular. Onde todo mundo, olha lá a foto do pessoal sexta-feira aqui, olha que bacana, onde foi organizado depois do serviço vieram mostrando interesse em participar da feitura da lei. É uma lei para toda a vida. Mas a gente faz uma lei que daqui 3, 4 anos declararemos como no governo do Rio o estado de calamidade pública por causa da economia. Tem que fazer um plano que a prefeitura possa cumprir, dar o benefício para o servidor para nunca atrasar a folha de pagamento, nunca atrasar o salário, porque se atrasar o salário, Regis, quebra a cidade. Quebra a cidade. Então, para terminar o meu raciocínio, eu aparto ao Regis, me perdoe, Regis, tomei o seu tempo. Mas é que eu desci cedo, gente, impressionado. Antes eu vim para cá, cheguei até atrasado um pouquinho, passei na UPA, já tinham milhares de currículos entregues na UPA. Milhares de currículos entregues na UPA. Isso significa que milhares de pessoas de agudos estão desesperadas atrás de emprego. Atrás de emprego. E o prefeito convidou-me hoje para estar com ele na Plazútil, agora, ele está lá agora, na Plazútil, com o pensador Atex, até o Nelsinho, e o Nelsinho ia junto. Queria que alguém da Câmara fosse junto. Falei assim, vamos junto para representar a Câmara. Mas, tamanha importância desse projeto, não podemos ficar de fora. Mas o prefeito está lá agora, ajustando a nova área que a Duratex propõe para que se dê no lugar daquela área que o INCRA disse que era do Sem Terra, para que a Plazútil possa vir para a Agudos, para fincar aqui a sua matriz, a sua filial. A matriz em Moura tem 1.500 funcionários. E plena crise ela cresceu. Diz-se que a empresa de Agudos será maior que é de Bauru. Então, olha a importância do momento que a Agudos está vivendo, gente. A importância do momento que a Agudos está vivendo. Se Deus quiser, esses recursos vindos às novas empresas que chegam é que vão ajudar a bancar essas despesas oriundas do Estatuto do Servidor e do Plano de Carreira do Município. Depois de ir na tribuna a gente conversa mais um pouco, mas era em números gerais que eu queria dizer a vocês. Tá, gente? Obrigado pela participação. É a sociedade junto, as pessoas juntas, os servidores juntos e a Câmara junto com o Prefeito em Harmonia para podermos aí trazer um texto final que abarquem os interesses de todos. Muito obrigado. obrigado, Auro, pela parte. Então, é que um assunto puxa outro e depois a gente acaba perdendo o rumo do raciocínio, mas eu volto aqui, então, para quem acabou de ligar o rádio aí, acabou de chegar, nós estávamos falando sobre trazer mais, dar mais oportunidades para os empreendedores instalarem, pelo menos naquela área ali perto da Vila Honorina. Eu estava falando sobre esse assunto aí, um assunto puxou outro, também importante. eu quero terminar dizendo o seguinte, o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, foi o que o Sr. Farid estava falando ali, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. E o parágrafo único diz nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada a preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Eu sou um pouco sonhador, às vezes a gente pensa em algumas coisas que parece que o município não está ainda em condições de ter, mas tem sim. Eu acho que está na hora de Agudos ter aquele semáforo semelhante àquele que tem em Bauru, na Avenida Nações Unidas, em frente ao Mercado Paulistão. É um fluxo grande de trânsito ali e de pedestres também. Quando eles têm que atravessar Nações Unidas, eles têm que apertar o botãozinho lá para o semáforo mudar a faixa para ele mudar a cor lá para atravessar. Aqui em Agudos está na hora de começar a ter um semáforo semelhante a esse para os pedestres. Aqui no Mercado Dia, as pessoas têm que atravessar ali e alguns motoristas da nossa cidade ainda não entenderam que quando os pedestres pisam na faixa de segurança, o veículo tem que diminuir a velocidade. Dá até medo se estiver andando, transitando com o seu veículo, você frear para o pedestre atravessar, porque é preferência dele, vem um motoqueiro e pode atropelar uma pessoa. Mas eu acho que está na hora de o município nosso começar a se adequar a essa nova realidade do município nosso. Está crescendo, está progredindo, está prosperando o nosso município. E essa passagem semafórica, sinalização semafórica, eu peço para o setor da prefeitura analisar, o engenheiro de trânsito analisar, para que se instale aqui no município onde tem grande fluxo. Eu não falei na tribuna ainda, mas pediram para mim também, lá na Avenida Carvalho Pinto, ali perto do Poço Esmeralda, ali, é também um lugar de travessia de pedestres, ali. O Prata para ali no horário de fluxo e tem que atravessar ali para ir para os bairros, Jardim Márcia, Norina, Parque Esmeralda, ali na Redondeza, e as pessoas têm que atravessar às vezes correndo, porque o fluxo é grande ali. Então, acho que a sinalização semafórica seria um ideal para se pensar em colocar ali, ali, aqui no Mercado Dia, em outras áreas também da cidade aqui. Então, é um pedido que eu faço aqui nessa tribuna, que a GUDO está avançando para isso. Tenório, Vossa Excelência, Vossa Excelência quer uma parte, Tenório? Vossa Excelência quer uma parte? Eu concedo para mim terminar o assunto que já... Pode falar. Eu só vi a parte aqui, porque o assunto que o senhor trouxe a essa tribuna é de grande importância. Esse semáforo que o senhor está pedindo aí para esses locais, o nosso querido vereador Farid, o doutor Antônio, eu, agora o senhor também, outros vereadores já pediram várias vezes. o que acontece com a GUDO é que nós não temos um departamento de trânsito aqui na nossa cidade. O município poderia fazer essa parceria com o DETRAN para que aqui estivesse um departamento de trânsito. Nós perdemos aqui as autuações que são feitas na nossa cidade, elas vão para o Estado. E se o Estado não tiver parceria com o DETRAN, 80% dessas multas, dessas autuações, ela fica para o Estado e não vem, não retorna para o município para ser utilizada em semáforos, em faixa de pedestre, em redutor de velocidades, placas e outras coisas mais, viaturas para o trânsito, para a fiscalização. então nós estamos perdendo receita por causa dessa parceria com o DETRAN em São Paulo. Então eu quero dar o parabéns à Vossa Excelência pelo assunto, é de grande importância. Nós temos que fazer prevenção na nossa cidade em vários setores e esta é uma. Muito obrigado pela parte, parabéns. Antes de Vossa Excelência sair daí, deixa eu só fazer aqui diante de todo mundo, o setor de agudos não tem setor de trânsito, é isso que Vossa Excelência disse? Nós temos comissão, só que a comissão de trânsito, pessoal, ela não resolve nada. A gente faz a reunião, é feito a ata, a ata vai para o perfeito, então fica nisso daí. Quando você pede um redutor de velocidade, quando você pede emplacamento, nós temos esse problema com aquele cruzamento lá do posto, da entrada ali, onde faleceu o nosso querido amigo Diego. Nós estamos correndo atrás para ver se consegue um semáforo, eu já pedi duas vezes nessa casa, o senhor já pediu, o outro vereador já pediu, o Paulinho também já pediu, placas, colocar um pare horizontal ali no chão, um redutor de velocidade, porque tem uma curva a 70 metros antes, e a pessoa, o condutor de veículo que vem em sentido bairro centro, quando ele percebe já está em cima do cruzamento, então tem que fazer alguma coisa para evitar que aconteça mais acidentes, mais mortes, mais vidas sejam ceifadas ali naquele cruzamento. Parabéns pelo assunto. Obrigado, Tenório, com certeza, eu vejo aqui a Luísa que mora ali naquela redondeza, então algumas placas de sinalização que solicitamos também ainda não foram atendidas. Nós pedimos, por gentileza, para o setor competente fazer isso aí, e vamos pensar nisso aí, Tenório, para que Agudos tenha esse departamento de trânsito, para ficar exclusivamente para resolver essas questões aí. Eu falo muito aqui do setor de trânsito que todo mundo utiliza o trânsito, seja de a pé, seja de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, e o trânsito de Agudos precisa de uma análise maior aí para resolver essas questões aí. Eu quero terminar aqui na tribuna a minha fala mandando um abraço para os nossos moradores lá do bairro Coabinha, Coabinha, Coab 4, Núcleo, João Ferreira Silveira, e dizer para eles que aqui tem voz aqui nessa casa, que eles estão dizendo, eles dizem para mim, fala para mim, manda recado para mim, manda para os vereadores também, que eles estão esquecidos lá. Eu gostaria que a Prefeitura ouvisse a voz dos vereadores aqui nessa casa, eles não estão esquecidos, porém as indicações que nós fizemos aqui ou fazemos aqui, lá no Núcleo João Ferreira Silveira. Foi pedido uma benfeitoria ali para algumas áreas ali, parquinhos, terra em parquinhos, calçada para construir, calçada de caminhada, lá naquela redondeza lá. E eles estão dizendo que não foram atendidos, não estão sendo atendidos e estão esquecidos pela municipalidade. Então, eu gostaria de dizer aqui para esses moradores que estão lá nos ouvindo agora, tem voz aqui nessa casa também para vocês, nós somos vereadores da cidade toda, mas só para vocês saberem que estamos aqui falando em nome daquela população de lá. A UPA, Sr. Presidente, exercício, 30 segundos, e para concluir o raciocínio só. A UPA, Unidade de Pronto de Atendimento, 24 horas, está prestes para inaugurar e hoje, até às 7 da noite, estão recebendo os currículos lá, o Auro falou ali numa parte, e eu gostaria de fazer isso aqui também, porque a UPA, eu fiz parte dessa realidade, eu fiz parte quando trabalhava na saúde, quando o Altair era secretário, nós fizemos parte também dessa realidade. Eu fui atrás dos prefeitos da região para pegar a assinatura deles, quando o Vaca era prefeito Buribi, quando o Paulistânia tinha um prefeito lá em Piratininga, que se não fosse esse consórcio dessas cidades, a UPA não seria a realidade aqui em Agudos. Então, eu fico contente também de ter feito parte desse sonho, e hoje está sendo recebido os currículos para quem quer trabalhar na UPA, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, farmacêutico, recepcionista, auxiliar administrativo, auxiliar de mocharifado, coordenador administrativo, técnico de gesso. Hoje está sendo recebido lá os currículos que a empresa licitatória venceu a licitação e a empresa vai administrar essas pessoas que vão levar os seus currículos lá. E eu quero dizer para as pessoas que têm preocupação por causa de tantas notícias que elas ouvem na televisão. Qual notícias? Das corrupções, das falcatruas, das coisas erradas que elas ouvem na televisão todos os dias, todos os jornais nacionais e internacionais. Eu quero dizer aqui, eu estou falando em meu nome só, e os vereadores também que quiser acatar, pega também. Eu quero dizer que eu sou como vereador aqui, eu não concordo, não apoio, não sou favorável porque as pessoas vêm nos procurar para dar uma forcinha para mim. Ah, leva o meu currículo lá. E algumas não acreditam que existe uma transparência para quem entregar o currículo, já não tem currículo carimbado. Eu quero dizer aqui que eu sou a voz dessas pessoas que eu não sou favorável disso, jamais serei. e a gente está de olho para fiscalizar esse tipo de coisa. A empresa licitatória venceu, a empresa venceu a licitação, está contratando, pegando os currículos e essas empresas que foram contratadas vão analisar os currículos para ver quem vai trabalhar, vai ser regime esteletista, ou seja, vai ser registrado na carteira, vai ter fundo de garantia, pode mandar embora, pode contratar de novo. Porém, eu estou aqui para falar em nome dessas pessoas que mandaram para mim pedir, algumas pedem, me ajuda aí, o vereador, eu não interfiro nesse quesito, nesse quesito nós não entramos no meio, a empresa vai fazer isso aí separadamente dessa casa aqui, nós provamos aqui, porém, nós não interferimos nisso, porque as pessoas vêm atrás dos vereadores para pedir, me ajuda aí, me coloca lá, me dá uma ajudinha, uma forcinha lá, e eu sou contrário a essa maneira de agir, e eu não sou favorável jamais, vou dar uma forcinha, vamos ajudar, vamos carimbar esse currículo, que separa já essas pessoas aqui, e eu estou aqui para falar em nome dessas pessoas que estão desacreditadas na política brasileira, pelo menos aqui em Agus, eu sou um que não vou aceitar esse tipo de coisa, eu termino a minha fala aqui na tribuna, pois não. Para completar esse raciocínio, só dizer que a seleção está sendo feita para uma empresa particular, não é a prefeitura que está contratando os servidores, então não adianta, nós não vamos ter qualquer condições de interferir, porque o critério é extremamente técnico da empresa, ela que vai ter que responder pelos resultados, porque se o resultado não for bom, ela pode ser multada, pode ser autuada, pode perder inclusive o contrato, então, as pessoas sendo contratadas por uma empresa particular, terceirizada, eu também recebi centenas de pedidos, disse a todos, eu disse a todos que não estamos falando de concurso público, não podemos fazer nada, porque se nós fizermos para ajudar um, milhares de pessoas estão perdendo a fé, que vão ter chance de ser contratadas. Abrirmos um precedente para um, onde passa um boi, passa uma boiada, quer dizer, os milhares que vão prestar a prova amanhã, falam assim, o que adiantou eu prestar, teve uma cunha que me tirou o meu lugar, então, ninguém daqui tem coragem de fazer isso, tenho certeza que não haverá qualquer, aliás, a empresa não pode aceitar essas coisas, de forma alguma, de forma alguma, acertar qualquer tipo de critério que não seja o técnico, para que possamos dar o melhor serviço possível em saúde para as pessoas, não adianta por uma pessoa que seja minha amiga, amicíssima, mas que não sabe depois se ocorrer alguém que está morrendo, tem que ser alguém que saiba atender um que está morrendo depois, não adianta, não adianta, então, os critérios são todos aí conhecidos, todos conhecem os critérios que vão ser, e amanhã a prova será no coronelite à noite, para as pessoas, as perguntas são técnicas, vai perguntar para a enfermeira como é que ela faz nesse caso, tem uma pessoa que tem que ser entubada, como é que vai fazer nessa hora, a pessoa está morrendo, o que vai aplicar nela, o médico deu para fazer isso, isso, não adianta, então, você indicar uma pessoa que você acha que é boa, na hora da prova ela não sabe responder uma questão simples da praticidade do serviço, não é, Regis? é isso aí que, é isso aí que, é bom que fique claro, então, eu também concordo com suas palavras, de forma alguma, indicação do parlamentar, do vereador, do prefeito, pode pesar sobre a decisão que é, que é soberana da empresa que vai fazer, que vai fazer a contratação para a UPA, isso aí é uma coisa, uma questão de foro íntimo, tá, para deitar e dormir depois, obrigado. Obrigado, Auro, então, concluo essa fala aqui, para as pessoas, pelo menos de agudos, que estão desacreditadas na política nacional, pelo menos aqui no nosso município, que elas possam, é, acreditar naquilo que nós estamos aqui fazendo, falando, em nome delas, eu agradeço a todos, desejo a todos uma excelente semana, Deus abençoe, obrigado. Parabéns pelas palavras do vereador Regis, convoco o vereador Durães para usar a tribuna por 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, em exercício, senhores vereadores, público presente, a qual eu saldo alguns pré-candidatos hoje aqui presentes na nossa Casa de Leis, mais uma vez, começo pela Gisele, e o Bença, pela Paula Ribeiro, Andréia, que são pré-candidatos, quero saudar outros, como meu grande amigo, e também pré-candidato, Cícero Pernambuco, que está aqui também na Casa de Leis, saldo todos vocês, porque sabemos que faz parte essa concorrência, essa luta, para poder estar aqui e com certeza todos querem representar a população da nossa cidade. Saldo também o Mota, o Jairo, o Tiririca, o Alex, o Manuel, o Paul, são pessoas que estão aqui todas as segundas-feiras, então a gente faz questão de saudá-los, e saldo todos os presentes nessa manhã, porque vamos votar um projeto muito importante, a qual os funcionários estão há 16 anos esperando esse plano de carreira, e hoje, com certeza, vai sair do papel, fizemos algumas reuniões, várias reuniões, a qual, quando a Câmara começou a participar de verdade nas reuniões, foi debatido vários assuntos, junto com as comissões, tanto da educação, da saúde, e, por último, com os funcionários, a grande massa, que é ali, da garagem, que é do setor de obras. Gostaria que o Vanderson soltasse, já soltou o vídeo, a qual a Câmara, sexta-feira, os funcionários me ligaram, alguns funcionários, e pediam uma reunião, se podiam ser ouvidos, eu falei, com certeza, vocês têm que ser ouvidos, porque todos fizeram uma comissão, e veio até essa Casa de Leis, passou para todos os vereadores, depois que começou todos os vereadores acompanhar o andamento do fato, do projeto, as coisas começaram a andar e chegar no dia de hoje. Então, eu quero dizer aos funcionários da garagem, também, que esteve sexta-feira aqui, quase 30 na sua totalidade, saíram dos pontos de trabalho depois das cinco horas, e pediram audiência, a qual falamos com o presidente, de pronto ele atendeu, e eles trouxeram as reivindicações, quero agradecer o sindicato, o Danelon, o advogado do sindicato, que brilhantemente fez uma explanação muito centrada, a qual todos podem entender, e eles fizeram algumas objeções, alguns pedidos, a qual todas as classes fizeram também, e eles fizeram, e por falta de contato, ou de setor jurídico da prefeitura, não tinha passado para o prefeito, o que foi debatido aqui, o projeto tinha vindo do mesmo jeito que a gente tinha falado, mas o prefeito ouviu essa casa, que a grande maioria dos vereadores não ia aceitar do jeito que estava, e com certeza hoje foi feito, foi colocado novamente o projeto com esses pleitos também desses funcionários da garagem, e com certeza nós vamos votar hoje o plano de carreira que eu repito, que há 16 anos faz que os funcionários estão aguardando esse plano para que tenham uma projeção salarial melhor, uma posição melhor dentro da prefeitura municipal. Então, eu gostaria de dar início à minha fala dizendo da importância desse projeto ao qual vamos votar hoje, temos vários funcionários aqui no plenário, da área da saúde, da educação, enfim, porque estão atentos para verem esse projeto que foi tanto esperado pelos funcionários da prefeitura. também, senhor presidente, eu gostaria de falar um outro assunto ao qual já foi tanto debatido por esse vereador nessa casa, a qual um dos assuntos que nós sempre falamos aqui nessa casa de leis é sobre emprego. Recíproco compartilhar com todos a luta a qual nós fazemos no cotidiano para atrair empresas para a nossa cidade. recentemente conseguimos por intermédio do meu irmão Marcos Durantes que trabalha na Santisa já há 10 anos com o empresário daquela empresa vir investir na cidade. Já tinha manifestado o desejo há 3 anos atrás a qual na época pedimos uma concessão diária para esse empresário foi cedida essa concessão diária mas infelizmente a concessão diária que foi cedida é lá no meio da mata infelizmente não obteve liberação do meio ambiente porque é uma mata fechada o ambiental não libera mesmo para ser desmatado para poder ele construir a sua empresa. Mas o empresário não desistiu nós não perdemos o contato nós não desistimos do empresário porque sabíamos que tinha várias áreas na nossa cidade que estavam sendo retomadas um exemplo é a Compomade que nós sabíamos que aquela empresa foi falida estava já em leilão e nós batalhamos junto com esse empresário pela internet visitando um imobiliárias meu irmão que trabalha lá com ele viajou várias vezes para São Paulo e para a nossa felicidade para a felicidade da população que vocês ouviram e uns ouviram e outros viram a fila imensa que está agora lá no UPA mais de mil pessoas entregando o currículo as pessoas estão clamando por emprego e aí a gente conseguimos esse empresário o doutor Nelson Nelson é o nome do empresário ele é doutor também e ele investiu na nossa cidade comprando aquela área por um milhão e oitocentos mil reais e vai gerar de imediato creio que alguns meses mais de 150 novos empregos vai beneficiar uma grande parte da nossa população mas por que eu comecei a falar esse assunto de novo sendo que eu já trouxe esse assunto esse pleito já é de 3 anos a qual a primeira vez quando nós fomos lá visitar Santisa medicamento que é fábrica de remédio mas por que eu trouxe esse assunto porque nessa casa de leis é dado concessões de título de uso da terra para empresários vir gerar emprego eu gostaria que o Vandos soltasse a foto da Ananeri de novo que está se tornando uma piada essa Ananeri uma empresa que já faz para vocês que estão nos ouvindo que está nos assistindo aqui por outro lado vocês viram uma notícia boa a notícia boa com o empresário sério adquire uma área e já investe por outro lado vocês viram uma área que faz 5 anos que foi cedida para esse empresário já faz 4 ou 3 anos que já existe esse prédio e para a única coisa que tem ali de um ser vivo é um cachorro que olha essa área e foi debatido já desde o ano passado nós estamos cobrando o setor jurídico da prefeitura para que eles entram com ação contra esse empresário para que ele ata ou desata porque não é possível ver uma obra dessa uma empresa desse tamanho não gerando um um emprego sequer então eu volto dizer até alguém resolver esse problema que esse alguém seria o jurídico da nossa prefeitura porque repito quando é uma empresa pequena um empresarinho fraquinho e se eles não tiver adequado faltando alguma coisinha o jurídico é rápido é ágil essa empresa faz cinco anos que está aí e até agora não gerou um emprego então novamente eu gostaria que os nossos funcionários da casa fosse encaminhado um ofício ao setor competente para que entra que faça o jurídico da prefeitura dar mais um tranco neles para que eles entram com ação contra essa empresa porque na causa lá fala se não gerar emprego tem que devolver a área eles estão há cinco anos com essa área e até agora nada então eu gostaria mais uma vez que enviasse o ofício cobrando esse empresário que cobrasse que ele venha resalmente gerar emprego na nossa cidade não ficar com uma área pagando de bonito com uma área sem gerar emprego então mais uma vez eu cobro o jurídico da prefeitura que eles comecem a agir e comecem a dar cobrar esse empresário para que ele venha dar a resposta para essa casa porque já faz um ano que nós estamos cobrando e até agora não recebemos nenhuma informação nenhum ofício desse empresário e nenhum ofício do jurídico da prefeitura o que providência está sendo tomada em relação a esse empresário que eu repito que faz cinco anos que está lá com essa área então eu gostaria que o jurídico fosse mais ágil bom pode me dar uma parte por favor pois não em relação a Nanelli também fiquei inconformado em ver um prédio pronto a concessão já com o prazo de vigência praticamente vencida e os serviços não começam aí fui verificar a documentação antes de falar com ele e já falei com ele ele esteve aqui fazem dois meses dizendo assim eu gastei no prédio um milhão e meio um milhão e meio eu não posso abrir ainda devo abrir em três meses faltam documentos de Brasília faltam documentos que não são culpa minha não são culpa minha eu estou não vejo eu comecei a trabalhar para ressarcir aquilo que eu investi e eu estou recebendo a visita do Fogolim do jurídico querendo retomar a área então eu gostaria de deixar claro aos agudenses uma coisa existem modalidades de concessão de área a modalidade de concessão de área que a Ananeri que a prefeitura deu para a Ananeri a concessão dela é aquele direito real de uso o que é o direito real de uso é que se você tomar de volta aquela área você tem que pagar o que ele gastou se fosse apenas concessão de uso simples como foram outros casos que a prefeitura já retomou é fácil você toma e não tem que indenizar no caso de concessão real de direito de uso que é o caso que figura todos aqui a Ananeri que eu concordo e é direito real de uso tem concessão de uso que é uma coisa concessão de uso eu posso te dar uma área para você fazer em dois anos se você não faz eu tomo não tem que indenizar concessão real de direito de uso que é uma outra modalidade de licitação de concessão de área pública que é a que hoje a Ananeri está sentado nós só podemos retomá-la se devolvermos um milhão e meio que ele gastou no prédio porque para nós é um péssimo negócio comprar um prédio ele fica aí dez, vinte anos com a área não gera emprego nenhum não toma nada e e aí o que foi que ele prometeu a nós que em três meses por que ele não cumpre o que está no contrato agora o senhor acha certo cinco anos para o empresário eu acho errado para começar ele tinha que dar resposta para a casa que está cobrando que é essa casa de lei tudo bem que o senhor vossa excelência faz parte da casa mas ele tinha que mandar um ofício respondendo ao presidente da casa agora às vezes encontrou o senhor na rua ou em algum lugar que vocês se encontraram e fala lá que eu estou sem dinheiro isso aí não é resposta ele tem que vir dar resposta para essa casa de leis para mostrar respeito porque aqui tem onde representa o povo agora ele encontrou o senhor às vezes em algum lugar não sei na rua foi na câmara foi na escritório o senhor de ele vir falar com o presidente da casa não é falar com um vereador porque vossa excelência é tio do prefeito que ele acha que ele vai resolver o problema que não é por aí ele vai levar mais pau simplesmente ele vai levar mais cobrança aqui porque ele já mostrou que ele não tem respeito para os vereadores dessa casa porque ele deveria vir nessa casa falar com o presidente da casa olha um ofício eu estou isso se ele fosse um cara que mostrasse respeito e viesse conversar com os vereadores a gente não estava cobrando ele toda semana ele vai toda semana ele vai levar uma cobrança desse vereador até ele aprender que aqui não existe só um vereador não existe 13 e tem um presidente nessa casa aqui então eu acho que se foi isso que vossa excelência veio defender ele já dá satisfação para o senhor eu não vou aceitar ele tem que dar satisfação para a casa de leis e para a população de agudos faz 5 anos que ele está com um prédio lá e não gera emprego nenhum é isso que eu estou cobrando agora porque ele encontrou o senhor em algum lugar aí está tudo bem tudo bom não é assim não ele tem que mostrar respeito para a população de agudos e por essa casa de leis aqui tem um presidente aqui só para eu encerrar só para eu encerrar essa essa porque ele batia no peito aí que ele era amigo do prefeito por isso que ninguém colocava a cara com ele deixa eu só terminar então já está demonstrando que é um empresário com uma intenção posso encerrar posso encerrar eu só estou dizendo a vossa excelência eu só estou dizendo a vossa excelência o que a legislação fala em relação às concessões direito real de uso todas as concessões que nós votamos aqui amanhã foi direito real de uso nenhum foi diferente por que que só ele é diferente se você amanhã quiser você que amanhã quiser tomar a área da provância vou falar para quem quiser entender vai quem quiser entender não quem quiser entender se vossa excelência quiser falar direito não vai querer tirar as pessoas quem quiser entender não quem quiser entender todo mundo está entendendo se o senhor está querendo colocar palavras erradas aí o senhor presta atenção nas palavras quem quiser entender não presta atenção se vossa excelência não quer falar direito se retira da parte não fala direito você está fazendo força para não entender quem quiser entender você está me chamando para quem quer entender vossa excelência está me chamando do que? o estado direito o estado democrático de direito quem quiser entender o estado o estado democrático de direito exige que você compre a lei e faça cumprir as leis também se a lei que deu a ele o direito da prefeitura indenizá-lo nos um milhão e meio que ele gastou nós não podemos tirá-lo sem pagar um milhão e meio é isso que eu estou dizendo não estou defendendo o município que não é hora de pôr um milhão e meio naquela área lá para fazer o que lá? uma escola? pôr saúde no meio do mato? para fazer o que lá? então nós não podemos dar um milhão e meio para a NER agora temos que torcer para que o Brasil mude para que ele tenha coragem de investir lá sim e que ele abra os cursos a fábrica vai para frente cresça e dê emprego e faça os cursos para o senhor que prometeu mas não pode pôr um milhão e meio num prédio que só serve para fazer uma fábrica o prefeito não vai abrir fábrica para comprar o prédio dele e a lei dá a ele o direito de indenização direito de real de uso é uma coisa concessão de uso é outra e não foi voltado tudo concessão de real de uso não, nada disso são casos específicos de real de uso concessão de uso simples você pode tomar essa você não consegue tomar por causa disso só mesmo com a indenização do RANs então é isso que eu queria dizer a vocês eu não estou defendendo o empresário estou dizendo do direito que legal que ele tem de ficar lá de sair de lá mas também tem que receber nós não temos o melhor em mim para pagar isso nós não queremos também cobrar que ele devolva a área ele gera emprego para a nossa cidade eu quero torcer para que o Brasil mude para a nossa cidade não é possível um prédio lá cinco anos sendo que a lei fala que em dois tem que estar gerando emprego o cara já faz três e ninguém cobra ele só nós aqui dessa casa de leis eu e outros vereadores que já nos parteou e cobrou que ele tem que gerar emprego é gerar emprego eu não quero tomar a área dele que eu sei que aquilo lá custou dinheiro para montar mas que ele gera emprego é isso que eu estou cobrando aqui e vou continuar cobrando ele vai ter que gerar emprego eu não quero que ele perca o que ele investiu que é duro o empresário investir não é isso que eu falei quero que ele gera emprego vamos cobrar mas toda vez aí o empresário é cobrado por essa casa ele dá uma resposta aí ao vento e boa não é assim não vereador eu acho pois não para você encerrar só para encerrar o sujeito chega na prefeitura ele foi no executivo municipal o senhor Fogolim que é o responsável ele falou assim ó se vocês quiserem retomar a área fiquem à vontade eu estou agora em dificuldade financeira o Brasil não me libera os documentos que eu preciso que culpa eu tenho ele levou a documentação na prefeitura não é para o Auro não é para o Auro eu estou sabendo porque eu sou um vereador que sou atuante eu vou em todo lugar quero saber e ele falou que não tem dinheiro agora para abrir porque essa demora deixou quase que quebrado ferrado não consegue viabilizar o serviço dele vai acabar de matar o cara? vou acabar de matar o empresário? se eu tomar dele hoje quem vai lá amanhã? quem vai lá daqui a três meses? se ele diz que em três meses vai colocar a área para funcionar quem em três meses vai comprar aquela área e vai viabilizar um negócio novo lá? ninguém vai o Brasil está parado estagnado Duratex, Brama todo mundo emitindo o cara tem sonhos de já ir abrir daqui a três meses eu vou antecipar a retomada do prédio impossível uma bobagem isso é um milhão e meio vai fazer uma falta tremenda para a prefeitura tem que fechar o caixa no final do ano não tem dinheiro para isso então é por isso que eu estou defendendo o empresário é que você só você só consegue emprego para a cidade sabendo tratar o empresário você tratar eles a cacetada eles vão para a cidade não vão ficar aqui vão embora como muitos vieram para a Guta porque em Bauru foram maltratados a ProMarc falou na reunião nossa o que? é por isso mesmo que lá em Bauru não era nem bola para eles é por isso mesmo que a gente está cobrando a ProMarc está aqui porque não era nem bola para o Bauru é por isso mesmo que a gente está cobrando porque aqui a gente trata bem todo o empresário a gente abre os pratos a gente abraça aqui a gente não faz pouco caso vamos ser maleável contratar bem o empresário que investe em a Guta para que a Guta possa ter gente investida para dar emprego obrigado para atender o empresário nós já fizemos já fizemos sessões aqui que era para fazer em duas votações no estertício de 15 dias nós fizemos o mesmo dia para atender o empresário para o empresário ficar brincando com a cara da população cinco anos com uma área que era para estar em dois anos gerando emprego até agora não gerou um tem lá um cachorro olhando o quintal lá o prédio que é isso então vou continuar cobrando vereador por mais que ele deu satisfação para o senhor porque os caras pensam assim bom vamos lá é tio do prefeito é irmão do ex-prefeito vamos falar com eles que está tudo certo não é não aqui existe uma casa de leis existe 13 não é um e o prefeito não governa sozinho não porque ele precisa da casa de leis muitas coisas da cidade estão em andamento porque a câmara deu suporte senão não ia então é isso que eu quero dizer eu agradeço a par de vossa excelência eu tenho mais assunto para falar fica aí a minha cobrança mais uma vez eu gostaria que fosse enviado um ofício ao setor jurídico da prefeitura ao fogolin que vai até essa área que cobre providência quero geração de emprego para a população tem problemas financeiros acredito mas que tome providência o mais rápido possível que já faz um ano e meio que nós estamos nessa cobrança e agora que ele se manifestou para vossa excelência que está sem dinheiro ele resolve esse problema a parte dessas ideias no fundo dessas ideias de vossa excelência são marxistas ideias incluem marxistas que o empresário o dono do detentor do dinheiro ele não pode ele não pode tem que pensar só no funcionário mas não existe empregado sem patrão não adianta querer sacrificar o empresário que já está ferrado já está fechando as portas não ajudá-lo porque não perder esse cara amanhã vai trazer outro esse cara amanhã vai trazer outro é uma corrente virtuosa uma coisa boa traz uma coisa boa uma coisa ruim traz uma coisa ruim então ele vai gerar os empregos em três meses vamos deixar ele lá entendeu está justificado porque não foi culpa dele os setores estatais não dão os documentos e ponto obrigado que ele mandasse que ele mandasse então um ofício ao presidente dessa casa essa casa de leis demonstrasse um pouco de respeito falar olha a gente está passando o grupo fulano de tal Ana Nery está passando por uma dificuldade financeira nós vamos em três meses já está instalado em agudos por respeito a população dessa cidade por respeito a esses vereadores que me atenderam com os braços abertos me deu a concessão de 20 anos para poder a gente ter então um parecer agora não de última hora de qualquer jeito que ele deu esse retorno senhor presidente eu gostaria pois não só comprometendo toda ação que se faz perante o juiz você tem que ter documento e eu sugiro que o departamento jurídico da prefeitura comece a ter documentos que essa empresa não está cumprindo as regras porque então mesmo que ela não vai ser difícil daqui a um milhão e meio eu acho se começar a fazer as notificações dizendo que ela não está cumprindo artigo tal artigo tal exatamente esse imóvel retorna para a prefeitura porque aí vai ter um jeito do empresário acordar se não fizer essas denúncias extra oficial não vai retornar nunca então vamos ver você tem que começar a ter documentos para você então não vai tirar ela amanhã você tem que começar a preparar a ação futuramente vamos dizer se tivesse feito isso há três anos atrás hoje esse imóvel já poderia estar com outra empresa lá dentro instalada com certeza eu agradeço a parte pois não Patrick há uns quatro meses eu conversei com o senhor Fogolin e ele me passou realmente como que está essa parte são 93 mil metros quadrados perdidos na cidade 93 mil metros isso foi ele que me falou há uns quatro meses atrás e ele já falou que está indo atrás da documentação atrás dessas empresas o pseudo empresa não sei assim se declararam empresas mas não construíram para poder retomar só que é um trabalho árduo e que vai ter que pegar pesado mesmo para poder fazer com que isso aconteça mesmo o Farid falou sobre essa documentação realmente e a gente tem que ficar no pé para isso voltar para o município porque tem empresa séria querendo vir aí e não tem boas áreas mais quer dizer então é um negócio complicado a área está escassa sempre a área está curta e nós sempre nós somos uma cidade não é porque eu faço parte dessa casa de leis não para vocês que estão aqui no plenário que está nos ouvindo nós somos uma câmara dinâmica nós nunca perdemos um empresário sequer que procurou sequer um terreno pequeno para se instalar não perdemos um porque sempre foi ágil sempre vereadores dessa casa às vezes faz reunião tem vereadores dinâmicos dessa casa aqui que se reúnem com empresários e atrás traz eles para a cidade não fica só esperando que o empresário vai no gabinete do prefeito não tem vereadores que vai um exemplo o doutor Nelson foi atrás do panelão hoje é realidade da nossa cidade eu vejo ali o Patrick o Batata foram atrás então nós cobramos com todo o direito porque somos dinâmico nessa área de atrair cidades aí fecha a porta para empresário a Santisa foi fechada a porta em Bauru hoje é uma empresa que já é agudense vai gerar quase 200 empregos fábrica de medicamento agudos vai ter uma empresa que vai produzir medicamento que vende para o mundo inteiro então por isso que nós cobramos empresário quer vir para agudos tem que ter serenidade e tem que gerar emprego para a cidade é isso que é a minha cobrança aqui geração de emprego eu não quero punir ninguém eu não quero que ele perca eu quero que ele gera emprego é isso a minha cobrança senhor presidente eu peço desculpa eu só queria mais um minuto só para concluir um assunto aqui do se você se permitir é que o tempo foi foi muito rápido eu gostaria que fosse eu recebi várias ligações senhor presidente e é um assunto que já foi falado nessa casa aqui mas eu não sei se essa pessoa já esteve aqui para dar algumas explicações eu não sei se para a vossa excelência ou se de repente escolheu um vereador também e foi e deu o assunto e a gente não está sabendo mas um assunto que a gente sempre cobrou aqui foi em relação ao circular gratuito senhores vereadores eu sei que vossas excelências também tem recebido várias cobranças em relação a pontos por exemplo aqui no Santa Cândida várias moradoras que trabalham aqui na cidade às vezes pega o ônibus o ônibus não vai até o ponto final ele vai até a metade do caminho nós recebemos um pedido ali do parque Pampulha a qual nós no primeiro ano de mandato o Pampulha nem asfalto tinha nessas ruas nós já fizemos um ofício eu junto com o ex-vereador Cícero Pernambu que está aqui presente para que o circular gratuito entrasse no Pampulha e atendesse aquela população hoje aumentou mais o bairro Pampulha com essa construção de mais várias casinhas centenas casinhas lá pela Caixa Econômico Federal né e nós fizemos a cobrança para essa empresa terceirizada para que viesse dar informação senhor presidente eu não sei se já veio alguém dessa empresa a trazer essas informações dos itinerários o porquê está acontecendo às vezes de não entrar num bairro num determinado horário até agora nada ainda não então eu gostaria senhor presidente mais uma vez convocar esse responsável pela empresa que presta serviço circular gratuito que eu quero dizer para eles com certeza estão me ouvindo agora que o circular gratuito é um patrimônio da população de agudos então não é porque vocês tem uma concessão vocês ganham para prestar esse serviço que vocês vão prestar de qualquer jeito não vou repetir é um patrimônio da população de agudos é algo que ninguém mais tira é algo que vai ser para sempre e sempre melhorado então eu gostaria que essa empresa viesse aqui eu tenho alguns pedidos para falar pessoalmente com esse responsável da empresa tem reclamações que eu quero mostrar para ele de reclamações de cidadão da nossa cidade que às vezes reclama que a circular não entrou no bairro tal horário só posso ir até aqui você desce e se vira a gente quer que o circular gratuito entra mais umas duas ruas no Pampulha porque o bairro cresceu eu gostaria de fazer esse pedido pessoalmente porque eu já vi que por ofício ele não responde então eu gostaria senhor presidente que vossa excelência que é o presidente da casa tem autoridade para isso convocasse o responsável dessa empresa viesse aqui que eu quero falar com ele diretamente mostrar os pleitos da população porque o circular gratuito não é dele é da população de agudos e é um patrimônio não falam patrimônio da humanidade não tem isso o circular gratuito é patrimônio de agudos pois não rege obrigado pela parte do nobre vereador Luciano Duranes eu ainda o Auro estava na Secretaria de Saúde o nosso amigo vereador o Dito Louco estava aqui e eu fiz uma solicitação porque os moradores lá do bairro Jardim Europa Pampulha disse que tem um horário que o ônibus não desce até uma localização lá é o que eles disseram para mim eu mandei o ofício não tive resposta até nesse momento isso é um descaso para com as autoridades aqui no município então Vossa Excelência está trazendo um assunto que eu gostaria também de fazer parte desse pedido aí eu estou convocando ele vir aqui para que quem estiver no horário Vossa Excelência que já recebeu também essa reclamação eu tenho certeza que outros é lugar escuro é perigoso isso aqui é um patrimônio da população de agudos você não vai fazer de qualquer jeito não ou você faz direito ou você pede para sair você dá licença nós chamamos o segundo colocado que vai fazer direito para a população da cidade obrigado obrigado pois não alto cabe a mim fazer o papel às vezes fazer o papel do defender o que é correto de repente o que eu vou defender as pessoas não querem que eu defenda aquela em que eu tenha o discurso fácil de acrescentar pancada mas tem que ser justo um contrato administrativo com uma empresa particular e a prefeitura a prefeitura vende a concessão para alguém que é a Elisline fala assim Elisline eu vou te pagar 100 mil reais por mês para você passar nessa rua nessa rua nessa rua e todo mundo que quer participar nessa rua nessa rua nessa rua fala assim eu faço por esse preço ou não a Elisline ganhou um processo licitatório uma concessão de explorar o transporte coletivo de agudos nas regras que a prefeitura apresentou a prefeitura falou assim para ele você vai passar na rua tal da Vienense na rua tal da Pampulha subir por ali descer por lá entrar por lá então como vereador legislador eu tenho que ser justo eu não posso cobrar do servidor da concessionária aquilo que ela não está sendo paga para fazer ela não está recebendo por ele lá então ela não vai lá é igual é igual você fala assim eu quero contratar médico para o plantão do pronto-socorro e pago 1.600 por 12 horas e falar para ele assim agora você trabalha 14 horas você sai não posso o contrato já está escrito é por para fazer isso é X reais então a Câmara como uma entrada séria uma instituição séria constitucionalmente fiscalizadora ela tem que fiscalizar o que está errado o contrato que a Elisane está errado ela não está indo aonde ela está recebendo para ir ela só está indo onde o projeto de concessão que foi a concorrência resolve só tem uma saída não é xingar o dono da empresa não é bater no dono da empresa é trazer o prefeito licitar umas novas ruas para ele entrar falar assim vamos acrescentar mais 10 mil reais você vai fazer mais isso que falta agora o cara não tem culpa ele só está atendendo onde foi pago para ele fazer você contrata um táxi para te levar em Bauru ele fala assim me leva em Bauru 100 reais você fala vamos até Piratirinha agora pelo 100 reais não agora eu paro por aqui estou recebendo até Bauru só Piratirinha não vou não vou porque 100 reais é até Bauru só então é o que está acontecendo a concessão de transporte agudos empresa Elisane vamos primar pela legalidade a casa é o poder legislativo uma instituição séria nós não podemos cobrar aquilo que não não pode cobrar nós temos que cobrar aquilo que está fora da lei fiscalizar o que está errado se nós chamemos o setor de transporte aumentamos a linha e pagamos a mais e o serviço será feito simplesmente isso nada mais que isso não adianta xingar o cara para ele sair e chamar o segundo não é assim não é assim tem lei tem jeito para tudo obrigado eu agradeço mas eu vou continuar cobrando ele sim porque o que a gente escuta pelos moradores então foi feito de qualquer jeito esse contrato falar que ele não pode entrar em determinado horário no Santa Cana foi feito de qualquer jeito e falar que ele não pode também em determinado horário não entrar no Pampulha até onde era na Avenida Circular então eu não estou entendendo mais nada então cobrar isso que já estava o trajeto do gratuito antigo que era conduzido pelos motoristas da prefeitura era esse se cobrar isso ele está errado então foi feito errado porque é isso que a população está cobrando eu estou acrescentando a mais ele esticar umas ruas a mais no Pampulha para atender porque antes da concessão quando foi feita a concessão não tinha essas outras ruas pavimentadas e com vários moradores então se isso é o caso vossa excelência acabou de dizer o que eu falei convocá-lo a vir aqui o convocá-lo que eu quis dizer para ele sentar com a gente e conversar olho no olho o que está acontecendo com certeza ele ia falar isso que vossa excelência falou olha essa rua aqui vai aumentar o itinerário ele pode falar isso no contrato meu não está falando essa rua aí é onde que a gente vai apelar o prefeito municipal com um orçamento de 130 milhões ou mais esse ano olha prefeito dá para pegar mais um pouquinho de dinheiro e colocar para atender essa população é isso que nós vamos estar falando então vossa excelência entendeu o que eu disse convocá-lo a vir aqui para que nós falamos direto com ele porque por ofício vossa excelência acabou de ouvir o nobre vereador Reis dizer por ofício eles nem respondem por quê? porque não estão nem aí então por isso que eu falei convocá-lo aqui para nós falar direto com ele aí onde ele vai falar ah mas ó o contrato ó essa rua eu não posso fazer ah não pode? prefeito tem como o senhor liberar um pouco mais de dinheiro com orçamento desse nosso graças a Deus milionário para atender essa população desse bairro é isso que eu queria foi isso que eu falei o senhor clementou o que eu tinha acabado de falar pois não Reis? eu sou concluindo todos os raciocínios eu vou terminar já que eu já estou em muito tempo a explicação dele foi pertinente porém o pedido do vossa excelência também é pertinente mas assim ó eu só o ofício que eu mandei quando eu solicitei uma explicação é porque que aquele horário tal o ônibus não passa naquela rua sendo que em outros horários passam então quer dizer a explicação que o Auro explicou aqui é válida para as ruas que acrescentou porém horário eu não lembro de ter negócio de horário no projeto aquele horário não pagaram 10 horas 11 horas da noite é o horário que deveria passar aquela rua de dia passa de tarde passa de noite não é isso que foi a minha solicitação eu quero só falar eu agradeço a parte de vossa excelência senhor presidente me desculpa pois não o tempo estendeu mas vou ser breve pois não só para me entender Luciano esse ônibus nessa linha ele já ele já passava depois que a empresa sumiu ele passava dentro de Santa Cândida ele ia até a Santa Cândida e os moradores alegam que determinado horário vou dar um exemplo para a vossa excelência tem pessoas que trabalham no Estrela que saem do Estrela vamos por 9 horas e determinado horário diz que ele não está indo até onde ia entendi aí tem que pegar o que tem que fazer pegar a pessoa pegar o falsino que ele tem essa relação esse itinerário está aqui em tal horário se tiver tem que cobrar mesmo a gente tem que cobrar porque está pagando e se não tiver é só ir ali na garagem deles tem o Joaquim inclusive eu fiz uma solicitação de um horário também que foi cortado em relação ao pessoal que vem lá de Bauru geralmente mais faxineira que é das 4h30 que vai para o professor Simões às vezes você deve saber da situação também eu sei fazer um ofício ir até o Joaquim e pegar a assinatura do prefeito para poder resolver o problema é isso que eu estou cobrando Vossa Excelência foi mais moderado e na explicação mas é isso mesmo a gente está querendo essa melhoria da população Sr. Presidente muito obrigado pela atenção e pela paciência desculpa ter cedido o tempo agradeço a presença de todos que estão aqui nos ouvindo e os de casa também muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês Obrigado Durães parabéns pelas palavras próximo vereador Eliseu Tenório Cavalcante quero justificar às vezes para a população para os amigos presentes as saídas dos vereadores de plenário principalmente hoje que a gente está fazendo os ajustes finais aí o plano de carreira então os vereadores saem do plenário justifico até minha ausência aqui agora a pouco de meia hora até para não para não sair algumas conversas distorcidas que o presidente ou alguns vereadores saem do plenário sai sim sai porque está fazendo está conversando com o advogado ali nos bastidores então a gente até justifica eu faço questão de justificar isso aí até para não não sair conversa errada que se ausentam do plenário vereadores mas sai porque está trabalhando e quando sai do plenário para a cidade de Agudos porque está trabalhando também correu no pronto-socorro correu em algum lugar para ver alguma coisa da população então quando o vereador sai durante a sessão da Câmara Municipal porque está a serviço também desculpa viu Tenório só precisava explicar isso aí então quando o vereador se ausenta é porque está a serviço da população também pois não Tenório fica à vontade nobre presidente o senhor é o comandante nós temos que respeitá-lo vamos lá então senhor presidente nobres vereadores público aqui presente funcionários da Câmara Municipal ouvintes da rádio FM 87 as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara e internet muito bom dia a todos que Deus abençoe todas as famílias da Gudece e suas casas bom dia aos amigos policiais militares e civis aos bombeiros bom dia aos amigos e amigas de Domélia antes de começar aqui meu discurso eu quero cumprimentar eu quero cumprimentar os diretores das escolas municipais os coordenadores pessoal da saúde e a todo o público presente aqui hoje está sendo um dia muito importante na carreira de vocês eu vou votar sim o plano de carreira de vocês mas com alguma dor no coração vocês sabem que eu como professor o professor no Brasil a profissão de professor no Brasil é muito prejudicada por vários órgãos e eu acho na minha opinião que vocês mereciam muito mais depois na sequência da minha fala eu vou dizer o porquê certo? eu quero agradecer também a grande audiência que está sendo hoje na rádio FM 87 na TV Câmara também os funcionários públicos que estão nos assistindo o pessoal da educação da saúde que estão trabalhando aí corretamente dando o seu tudo e dizer para vocês que sempre eu vou estar ao lado de vocês sempre também fui funcionário público 30 anos e sofri demais realmente a penalização cai sempre do lado da a corda sempre rebenda para o lado mais fraco infelizmente no Brasil funciona assim mas nós temos representante e vamos lutar para que vocês consiga melhor resultado na carreira de vocês peço a esta casa que envie um ofício ao secretário de obras municipal para que faça a limpeza na rua João Batista Garbino no Jardim Cruzeiro por gentileza isso ô Wanderson eu passei nessa rua realmente ô Pedro por gentileza coloca também aí no ofício para que eles coloquem uma placa proibindo jogar lixo lá eu me lembro que um mês atrás o nobre vereador Paulinho pediu para fazer uma calçada lá nessa rua né é na rua João Batista Garbino aquela última rua do Jardim Cruzeiro ali sim sim e realmente pessoal utilizam aquele espaço para jogar lixo galho e como o mosquito da dengue aí não está dando trela lá do terreno da compomade isso isso obrigado pela confirmação aí nobre vereador quero parabenizar também a defesa civil de agudos o setor de zoonose o setor de limpeza pública da prefeitura o setor de saúde aos clubes de serviço o pessoal das cavalgadas pelo excelente trabalho de limpeza contra a Aedes aegypti realizado em vários bairros da nossa cidade durante alguns meses no nosso município então foi um projeto encabeçado pela defesa civil e como vocês estão vendo aí todo sábado de manhã eles se reuniam e eu até participei de alguns sábados nesse projeto valeu novo vereador eu participei também de alguns sábados mas como a gente também finais de semana a gente tem tem compromissos e tem alguns sábados que não pude participar mas é muito importante a limpeza do nosso município para que ocorra menos doenças do Aedes aegypti eu quero falar também sobre o respirador do SAMU há um mês atrás eu mandei um ofício para o setor de saúde para que comprasse adquirisse um respirador fixo na viatura do SAMU pois somente tem o AMBU o AMBU é um respirador manual que quando se coloca o paciente para ser deslocado para outro hospital outro município ele ou o enfermeiro ou o médico ali presente vai manuseando esse aparelho mas se você vai levar um paciente daqui a Botucatu daqui a Lins o cara tem que ter uma força de Hulk para estar bombeando o AMBU ali são mais de 100 quilômetros então por causa de 2 ou 3 mil reais que custa esse respirador fixo então eu queria por gentileza que o secretário de segurança o secretário de saúde doutor Jão desculpa para que mandasse uma informação para este vereador dizendo se foi adquirido ou se está em fase de licitação que realmente a viatura do SAMU está precisando desse respirador antes que a gente perca vidas foi? ah então obrigado nobre vereador então graças a Deus mais um pedido desse vereador aqui sendo colocado em prática e realizado fico muito feliz com as coisas que a gente pede eu acho que todos os vereadores quando a gente pede aqui nessa tribuna ou através de ofício as coisas terminam sendo realizadas por isso que eu estou sempre agradecendo as pessoas que fazem com que esses pedidos nossos sejam realizados eu quero falar aqui sobre o pedido de medalha de honra ao mérito ao senhor Murilo Benítez Alves eu acho que toda cidade conhece esse rapaz esse agudense que tanto honra o nome de nossa cidade para o mundo todo eu admiro muito o Murilo porque todas as vezes que ele participa de um campeonato que é tirado uma foto dele ele faz questão questão de abrir a bandeira do nosso município e mostrar que realmente ele está está representando aquele município representando o Brasil então eu admiro muito o Murilo por isso certo eu vou falar aqui um curto e breve pedaço do currículo dessa pessoa muito importante no nosso município o Murilo ele nasceu no dia 16 de janeiro de 1989 garoto ainda filho de Álvaro Alves Júnior e Roseli Fátima Benites formado em bacharel e licenciatura em educação divide seu tempo entre campeonatos e aulas de karatê no projeto escola em tempo integral da prefeitura de Agudos academia Geysen e colégio máximo aos 27 anos coleciona uma história de títulos de superação aos 6 anos de idade foi o primeiro aluno da Geysen academia que iniciou suas atividades na garagem da família Alves seu sensei era seu irmão e também seu maior apoiador juntos Murilo e Juliano Alves construíram um legado para a cidade ao longo dos seus 21 anos do esporte o atleta acumula feitos memoráveis para a nossa cidade ele participou de mais de 300 campeonatos representando Agudos um total de mais de 100 medalhas atleta da seleção paulista de karatê se tendo como seu técnico seu irmão Juliano Alves componente da seleção brasileira principal em 2013 representante do país em disputas internacionais hexacampeão dos jogos regionais sete vezes campeão no desafio Mercosul duas vezes vice-campeão brasileiro bronze brasileiro universitário bronze open do Uruguai décimo segundo colocado no mundial em Liverpool Inglaterra campeão paulista campeão paulista catá por estilos 2016 vice-campeão paulista catá sênior 2016 bronze catá equipe sênior 2016 único campeão na história da cidade nos jogos abertos com medalha de ouro em 2015 então um agudece com um currículo desse nada mais justo de a gente dar essa honraria para esse garoto eu chamo garoto porque já tenho meus aproximados 60 anos então é é uma pessoa que é muito tem que merecer um agudense que leva o nome do nosso município para o mundo inteiro então parabéns ao Murilo e ao seu técnico Juliano e a família Alves queria saudar o Murilo também uma homenagem merecida a esse esportista agudense que tanto tanto leva o nome de agudos para todo lado eu vejo sempre nos campeonatos que ele vai disputar sendo no Brasil ou fora do Brasil ele leva a bandeira do Brasil mas faz questão de esticar a bandeira de agudos o manto de agudos que é importante lá está uma foto para comprovar então mais que merecido essa medalha de honra ao mérito ao Murilo dizer que temos vários esportistas aqui em agudos que merecem sim essa medalha mas essa de hoje vai para o Murilo um menino que é competente no que faz e educado de família então parabéns pela honraria que vai oferecer esse eu posso falar menino também porque estou com meio com a barba branca doutor Nelson mas é a mesma idade que eu tenho mas é muito importante que seja reconhecido esse esportista agudense obrigado obrigado pela parte não vereador realmente é uma pessoa que parabéns vereador Tenório esse menino aí o Murilo Alves como o Juliano o irmão dele costumo dizer que nossa sociedade carece de bons exemplos esses dois meninos aí é um exemplo para os nossos jovens adolescentes pessoas que criaram-se no esporte levam a turma da molecada para o esporte mas o esporte sadio não é verdade? sadio tira da rua das drogas dão bons conselhos são verdadeiros mestres professores e tem que ser tem que ser a gente tem que destacar na sociedade essas pessoas como você está fazendo agora dar essa dar essa comenda para eles para que motivemos mais mais lideranças a surgirem no meio dos nossos jovens esse moço Murilo aí foi representar o Brasil até na mundial olimpíada no mundial de garatê na verdade mundial então o menino lá que começa agora fala assim eu estou do lado do cara que representou o Brasil no mundial é um ânimo uma motivação e eu queria te parabenizar por essa por essa lembrança esses dois irmãos aí são moços espetaculares o Roberto faz parte do grupo lá da Academia Kaiser essa academia aí é um negócio eu estou aqui 15 anos a gente não vence né Nelsinho entregar medalha ver eles receberem título de campeão 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 de tudo que disputam tá por quê porque leva uma coisa séria são ótimos exemplos para os nossos jovens eu fico muito feliz quiser a Deus tivéssemos aí 10 Juliano 10 Murilo para conduzir aí o esporte dessa molecada tá parabéns parabéns obrigado pela parte oenão novo vereador Nelsinho parabéns pelo assunto queria dizer que essa dupla esses irmãos nós já festejamos já divulgamos já premiamos eles várias vezes na câmara várias vezes falamos na câmara municipal em vários mandatos porque realmente eles merecem e fazem um trabalho fantástico queria também comentar o pai a mãe o pai o Álvaro que é DNA DNA coisa boa fizeram dois meninos maravilhosos merecem a nossa consideração nosso respeito acompanho esse trabalho deles desde que eles estavam numa salinha na antiga capela no prevê objetivo e lá faziam as aulas e tal desde lá acompanho participava e tal foi crescendo crescendo e hoje é um orgulho é uma satisfação muito grande pelos títulos que receberam pelas medalhas que os testaram e tal então pra Gudos realmente é uma satisfação uma alegria e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa iniciativa que nós já tivemos no passado várias vezes já fizemos homenagem pra eles na Câmara Antiga e tal e eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer a eles que nós estamos sempre torcendo que eles fazem realmente coisas boas pra cidade pra juventude e tal muito obrigado parabéns muito obrigado doutor eu também agradeço aos três vereadores pela votação eu queria fazer uma parte se Vossa Excelência permitir pelos três vereadores por votar a favor desse projeto dando a medalha de honra ao mérito ao nosso querido Murilo eu gostaria de falar sobre isso também Vossa Excelência foi muito feliz nessa indicação dessa honra ao mérito realmente se trata de duas pessoas a qual iniciaram muito cedo na disciplina da arte marciais e entraram com muito ênfase e muita dedicação prova é que o Juliano hoje deve ser já terceiro ou quarto dan que são quer dizer que são três vezes faixa preta e eu tive a felicidade de treinar com eles a qual na primeira aula que eles fizeram a gente treinava ali na Coab era um outro estilo o meu estilo é Shorin Hills e o dele é Shotokan e a gente teve a oportunidade de no primeira aula a qual ele veio da cidade treinar acompanhar a dedicação desse jovem e hoje já é um cose mestre porque nós sabemos que o Karate é décimo o Dampa semestre mas já é um sansei e Vossa Excelência está de parabéns porque reconhecendo por que esse reconhecimento porque até onde eles passaram até com quem treinaram com eles transmitiu a disciplina que o Karate tem e Karate quer dizer caminho das mãos vazia vazia e a disciplina que é implicada disso o cara que faz uma arte marciais ele é mais respeitado ele é mais respeitador respeita mais a família respeita mais as pessoas então Vossa Excelência foi muito feliz de fazer essa indicação dessa honra ao mérito para esses dois jovens que ela é um exemplo de pessoas boas de pessoas honestas e que pratica uma arte milenar que é a arte do Karate é uma arte que traz e faz o bem tanto para o corpo quanto para a mente então parabéns por Vossa Excelência ter tido essa iniciativa muito obrigado muito obrigado nobre vereador pela parte continuando aqui a minha palavra agora vamos falar por gentileza nobre presidente mais uns minutinhos que o assunto aqui é muito interessante eu quero falar sobre a votação do plano de carreira dos professores servidores públicos da saúde infelizmente o da câmara também não está aqui eu gostaria de estar os três planos juntos para a gente votar o que eu sinto que no plano de carreira dos servidores públicos municipais houve uma grande participação do sindicato da Nelon do advogado doutor Jefferson parabéns a vocês dois parabéns a equipe formada aí para os vereadores que participaram dessas reuniões para que isso fosse acontecer hoje parabéns também ao sindicato do pessoal da saúde dos enfermeiros uma pessoa que sempre está lutando a favor dessa classe a única coisa que eu sinto aqui no plano de carreira dos professores eu não sei por o que aconteceu não sei se não convidaram o sindicato dos professores eu achava que tinha que ter a maior participação do sindicato eu não sei o porquê não convidaram eu quero dar os parabéns aí a comissão que juntos fizeram o plano e agradecer os vereadores aí quero pedir desculpa também por eu não participar da última reunião porque eu tinha uma reunião marcada com o secretário de esporte em São Paulo e não pude não pude participar por isso eu peço perdão aí aos diretores de escola aos coordenadores aos professores que a minha vontade é participar e é lógico a gente como vereador representante do público das pessoas a gente tem que trabalhar em prol das pessoas entendeu eu quero falar aqui quatro ou cinco itens que eu achava que poderia ser constado no no plano de carreira dos professores primeiro professores readaptados ele solicita a possibilidade de evolução na carreira isso não consta segundo envergadura em cargo público deve ser dar através de concurso público não é cargo de confiança com nomeação do prefeito só quero dizer o seguinte que a gente é no mais o que a gente achar que precisa melhorar vamos continuar intervindo o importante é votar para não ter e ficar só para o próximo ano terceiro colocar dois e não um professor na comissão paritária permanente que irá discutir a carreira e o quarto aqui para evolução funcional ver se consegue checar desculpa chegar pelo menos cinco por cento e não três por cento pois ocorre somente em cada cinco anos isso eram os itens que eu preferia que estivesse constando nesse nesse plano né então eu quero agradecer também ao prefeito municipal porque se ele não quisesse que esse plano fosse realizado votado hoje ou modificado como foi nós não estaríamos votando hoje então eu agradeço ao prefeito a luta pelos três vereadores aqui pois isso está acontecendo hoje e parabéns aos diretores aos coordenadores aos professores pela luta que vocês tiveram vindo aqui correndo atrás procurando o direito de vocês é isso que tem que ser se o Brasil fosse governado é executivo legislativo e o e o povo junto não estaria essa bagunça que está o nosso Brasil então os políticos tem que ouvir as pessoas para que faça um um uma administração perfeita digna respeitada pelo povo que o povo é o nosso é o nosso patrão eu acho que o político tem que pensar assim é vocês que pagam o nosso salário é vocês que pagam o salário de todo funcionalismo então nós temos nós devemos ao povo de agudo então por isso que nós temos que trabalhar em prol a melhor qualidade de vida de vocês eu quero agradecer o Birola e sua equipe pelos pedidos que eu fiz para ele essa semana e foi realizado muito obrigado Birola continue sendo amigão aí e dando respaldo a nossa população e terminando aqui eu quero dar os parabéns a uma amiga minha irmã de igreja a Gisele Pereira que é professora também professora não é da educação da área de educação e a minha mãezinha querida que fez 85 anos e está firme e forte graças a Deus parabéns dona Cleonice agradeço a todos a oportunidade que todos tenham uma semana abençoada muito obrigado a todos belas palavras vereador Tenório próximo orador escrito vereador Auro Otaviani penúltimo bom dia a todos saudar aí o pessoal que está aqui nos presidiando o pessoal da educação estão aí atentos cobrando beleza você irmão Roberto se eu for citar um por um vou acabar pisando na bola com tantas pessoas que em nome do Roberto acompanha todas as meninas que estão nos acompanhando e cooperaram muito para que esse estatuto do magistério aliás o estatuto do magistério do plano de carreira do servidor fosse uma realidade agradecer a Deus por estar aqui com saúde trabalhando agradecer aos que nos acompanham pela rádio pela tv pela internet dizer que dizer que estamos felizes estamos felizes da vida com o que ocorre hoje na cidade muitas gerações de políticos entram para a história por ter destruído a cidade por ter destruído coisas que estavam prontas essa câmara esse prefeito o prefeito Carlão que nos antecedeu entra para a história como pessoas que construíram agudos construíram coisas boas em agudos eu fico muito feliz de saber que que hoje vamos dar ao servidor a todos os servidores porque quando você posta uma foto na internet com os coordenadores diretores professores aí algum outro grupo fala assim e nós e nós não vamos ter nada já vi tudo que não estamos representados não foi feito assim todas as categorias foram ouvidas todas todas vocês viram uma foto aí sexta-feira os braçais o pessoal da garagem os motoristas todos foram ouvidos e todos estão contemplados mesmo quem não teve voz alguém que se levantou por eles então o plano de carreira o estatuto de servidor abraça a todo mundo porque é um servidor feliz é um serviço de serviço melhor para o munícipe a contrapartida do que ele recebe muitas vezes está verbalizado no trabalho naquilo que ele recebe porque como é que uma pessoa vai trabalhar desmotivada como é que uma pessoa vai dar aula se ela não tem condições mínimas deixar o filho dela com alguém ou alguém a casa está desarrumada não pode nem pagar uma funcionária vai trabalhar tranquila então professor diretor coordenador a merendeira motorista o enfermeiro todo mundo todo mundo foi lembrado ninguém foi esquecido são normas gerais que abarcam interesses de todos 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 fiquem tranquilos ninguém aqui preferiu uma categoria e preteriu a outra não é nada disso são discursos fáceis de pessoas más que as vezes tentam tumultuar atrapalhar a votação não deixar que o avanço aconteça para dizer que nós passamos o mandato perdendo o mandato e não fizemos nada essa evolução trienal do plano de carreira é uma inovação no Brasil ninguém aplicou um plano de carreira trienal olha o Joaquim lá o Joaquim estava sexta-feira na reunião não é Joaquim e eu fiquei feliz de ver o desempenho dos funcionários do setor da garagem municipal de como eles sabem o que estão precisando para melhorar a vida deles a questão de vocês escolherem três pessoas para equilibrar para dar paridade ao julgamento legal um chefe que perseguisse vocês ia prejudicar então nós ouvimos todas as categorias que todo mundo é importante aquele gari que vai pegar o lixo da porta da casa tem a mesma importância o café o café que convocou a reunião parabéns café olha aquele gari que limpa a rua lá tem a mesma importância que o médico especialista que atende uma doença porque se as atividades sujas a doença vai acontecer então a gente tem que ver com os olhos com os olhos uma visão panorâmica de tudo que ocorre para não ser injusto e é isso gente então vamos voltar tranquilo feliz é um avanço que sirva de modelo para o Brasil inteiro essa evolução trienal a evolução dos a aplicabilidade da pessoa que estudou do servidor que foi para o Senai da professora que fez uma pós do diretor que fez um mestrado daquele motorista que fez um curso para aprimorar para o deprimoramento todos vão ser beneficiados por essa lei isso vai motivá-los a continuar estudando vai ganhar um pouco mais por fazer isso e ainda aprende o cara que aprendeu ele lógico vai poder dar muito mais para o município não há limites para saber ele tem que estar aberto a aprender fazer curso o mundo muda as qualificações tem que ser as coisas são importantes para que o serviço público seja bem emprestado e é isso gente fiquem sossegados o servidor o plano de casa do servidor eu troco o estatuto do servidor do plano de casa do magistério eu faço uma linguiça misturo um com o outro mas é para ser misturado mesmo é para ser as duas coisas havia algumas coisas que eram inexplicáveis uma coordenadora de escola ganhava acho que 300 ou 400 reais a mais do que uma professora a professora ficava 6 horas na escola ou 5 horas e meia e o coordenador ficava o dia todo então veja por hora quanto ganhava um coordenador um diretor e um professor essa disparidade foi corrigida como todas as outras foram corrigidas nas áreas da saúde nas áreas do obras na área do transporte tudo foi acertado aquele servidor que concursou-se com o braçal concursou-se com o braçal mas estava há muito tempo em uma função mais importante ele vai receber um décimo por ano de valorização de profissional daquilo que ele prestou fora do seu trabalho de origem e assim por diante são aí dezenas de artigos é difícil você citar um por um até porque todos são importantes um fecha no outro um remete-se ao outro e todos são importantes eu queria dizer que é momento de comemoração a Câmara marca a época o prefeito Everton marca a sua época daqui lá pra frente daqui a alguns anos vamos falar puxa vida foi aquela legislatura de 2000 que terminou em 2016 30 anos em 2016 é que trouxe isso pra cidade eu queria junto com isso falar que também marcou-se época em Agudos quando vieram pra Agudos a Provence vamos ver lá de baixo lá de baixo começa a Nafa Ag veio a Provence veio a Promarket veio a Balanças como chama de Balanças Digitron a Nelson Páscoa Loto Nelson Páscoa Loto estamos já acertando a vinda da Proibida da Plazútil a Santiza então no Brasil que anda de marcha ré no Brasil que está no fundo do poço nós podemos trazer mensagens de esperança e de fé pras pessoas de Agudos isso é maravilhoso gente é muito bom dizer isso pra vocês porque o estado do Rio de Janeiro como quase todos os outros do país estão em estado de calamidade não estão conseguindo pagar a folha o Rio Grande do Sul os professores funcionários não tem como pagar a folha tem gente que não consegue comer porque se não recebe o pagamento não come e se você não vai comer você não vai no mercado o mercado quebra manda embora o balconista manda embora quem trabalha no mercado aquele cara que abastece a patria do supermercado depende de uma boa gestão do município pra poder continuar empregado então a gente só consegue manter esse estado de coisas como gestões sérias se o orçamento de Agudos é cento e poucos mil reais cento e poucos milhões não é nada perto das das coisas que precisam manter vivas na cidade só a folha passa de 50 milhões com agora a de venda UPA com esses aumentos aí com esses novos benefícios a quanto como vamos parar e se a atividade econômica da cidade parar como é que vai fazer pra custear pra manter a cidade viva a cidade acontecendo fazer uma escola abrir uma escola é fácil é um prédio é fácil fazer uma escola fazer um prédio lá e depois pra manter merenda professor diretor servente não é o que chegue de despesa as crianças tem que comer as crianças tem que ter merenda tem que ter um ensino bom então não adianta a gente fazer discurso demagógico achar que tudo é fácil que tudo tudo é simples uma administração pública ela é complicada ela é complexa depende de vários fatores um dos fatores principais é a economia do país e estamos no fundo do poço só de se reconhecer isso então nós temos que esquecer um pouquinho lá o que está acontecendo em Brasília e nos apegar firme aqui pra que resolvamos os problemas rotineiros da cidade eu estou aguardando a ligação do prefeito Everton que eu estava reunido agora com a diretoria Dora Tex e com a Plazútil eu ia junto porque eu não fiquei fora nem uma reunião nem uma reunião eu fiquei fora mas eu ia junto até convidei o Nelsinho pra ir junto também porque temos sessão de câmara hoje gostaríamos que fossem todos mas a sessão ia ter que acontecer o Nelsinho ia aí aí o que acontece mudou-se mudou-se pra oito e meio em Bauru e não poderia deixar tantos projetos importantes serem aprovados e nós aqui ausentes eu tenho certeza que a condução do Everton lá na reunião será magnífica era um prefeito espetacular inteligentíssimo maravilhoso e vai fazer o melhor pra cidade a área que ao lado da Ambev que a Duratex comprou aliás vendeu pra Plazútil o INCRA passou sem terra vai chegar ali umas famílias pra morar ali e então o lugar que a Plazútil tem que se instalar não vai poder instalar mais olha o absurdo e nós estamos correndo feito loucos feito loucos pra que a Duratex então coloque outra área disponibilize outra área pra que possamos trazer a Plazútil pra cá porque ficamos dois anos acertando essa área quando tudo se acerta não pode mais porque ela pertence ao INCRA agora que vai doar as alçãs em terra agora acertamos uma área que perde o trevo quem morar na zona norte de Agus se for trabalhar na Plazútil vai poder ir de bicicleta ou até a pé é no trevo no trevo em frente é FAAG então estamos aí pedindo a população que reze que ore que peça a Deus peça a Deus pra que se concretize isso logo porque a cidade não pode viver sem esses investimentos o futuro no futuro estará complicado se não tivermos novas empresas investindo na cidade o futuro estará complicado você imagina uma administração que não tem credibilidade com a população e com os vencedores o que é que acontece o que é que acontece simplesmente para a cidade então é nesse sentido que eu queria dizer a vocês que vamos marcar época de uma forma muito positiva pra cidade muito positiva deixar a cidade melhor que encontramos há quatro anos atrás e assim que é nesse espírito que a gente se despede dizendo que desejamos aos agudenses uma semana maravilhosa uma semana feliz uma semana de vitórias temos aí milhares de pessoas na porta da UPA hoje levando seu currículo no final de semana será inaugurada a UPA deixar já toda a população convidada para a tristeza de muitos que torceram contra a cidade nesse final de semana a UPA se inaugura os funcionários serão regimentados amanhã numa prova de seleção hoje o currículo avaliação de curricular amanhã uma prova de seleção até o fim de semana estarão em treinamentos a UPA estará aberta para visitação de todas as pessoas que queiram conhecer porque a gente está preocupado com os curiosos que talvez fossem até a UPA passar pelo médico só para conhecer as instalações então a UPA será aberta para visitação dois ou três dias para que as pessoas possam lá conhecer as instalações ver tudo enquanto as pessoas são treinadas para atender bem a população tá bom gente e é isso aí são notícias alviçareiras notícias que nos motivam que nos deixam animados para que possamos seguir em frente tá bom uma semana abençoada a todos muito obrigado vamos votar nos preços importantes que essa casa recebe hoje obrigado não havendo mais vereadores inscritos para uso da palavra na tribuna solicita o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores Adriano Delfino da Silva Toro Carlos Pascual Auro Pari de Ayubi presente Grauco Luciano Durães Maurício Carlos da Silva Nelson Assada Ayubi Omar Romero Patrick Paulo Vinícius Volbe Reginaldo Cirilo senhor presidente os três vereadores presentes então estando presentes os três vereadores solicito ao Paulo que faça a leitura agora do material vamos lá para a ordem do dia requerimento de urgência especial objeto projeto de lei 93 de 2016 dispõe sobre a criação de cargos do provimento efetivo que especifique da outras providências requerimento de urgência especial dispensa-se votação por conter 13 assinaturas comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação a comissão de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade são pela aprovação do projeto 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 de lei número 93 de 2016 dispõe sobre a criação de cargos do provimento efetivo que especifique da outras providências vamos lá então o projeto de lei 93 de 13 de junho de 2016 que cria cargo de provimento efetivo um médico otorrinolaringologista um médico ultrassonografista dois agentes comunitários de saúde e 15 braçal feminino está em discussão o projeto em votação aprovado por unanimidade seguindo é objeto tenor tenor com a palavra desculpa eu vou votar a favor sim muita gente desempregada e é lógico que a gente tem que a pessoa prestou o concurso ela tem o direito mas eu continuo pedindo para o prefeito que chame mais pessoas de outra área a setor de educação está com uma defasagem tremenda então que chame tem professores no lugar de coordenadores entendeu e não recebe por isso ganha como professor então a gente tem que ver essas coisas que estão essas indiferenças para a gente poder consultar então que chame mais coordenadores mais professores se precisar entendeu mais merendeira não é doutor aqui fica tudo certinho também concordo com vossa excelência eu acho que tem setores aí que está precisando de mais pessoas inclusive no setor de fiscalização da prefeitura né tenor que a gente cobra tanto aqui e a resposta que a gente está tendo é que é que está com falta de funcionários está com falta de funcionários vão resolver esse problema a câmara está aqui à disposição então essa é a nossa intenção Mauricinho uma palavra vereador Mauricinho com a palavra eu teria uma pequena dúvida a respeito dos agentes comunitários mas segundo o Auro aqui aqui nesse projeto está pedindo dois mas parece que semana passada já foi chamado o set então eu fico contente por saber que tem mais porque se fosse só dois eu teria dúvida não foi chamado o set e agora está chamando mais dois pelo que eu mas podemos também mas eu tenho certeza que foi isso sim viu Mauricinho mas eu entendo a preocupação de vossa excelência até porque vossa excelência trabalha é funcionário da prefeitura e trabalha na área da saúde e realmente tem que lutar realmente por essa classe que precisa de mais pois não então eu fico contente por ser além daqueles da semana passada mais dois então é louvável eu acredito e agora tirei minha dúvida eu queria elogiar aqui mais uma contratação de outro ultrassonografista nós temos quatro ultrassonografistas quatro esse é o quinto já a prefeitura pagava 90 reais por ultrasson simples temos ultrasson que é 300, 400, 500 depende do ultrasson e esses ultrassonografistas tem feito todos os exames quase todos não há um exame que ainda tem que pagar fora hoje então o médico trabalha 20 horas né médico 20 horas né são quatro horas por dia cinco dias da semana fazendo exames de ultrasson cinco médicos isso melhorou e muito já havia exames no início da gestão que estava marcado para oito nove meses para frente agora em menos de um mês todas as pessoas podem fazer seus exames então é elogiável é uma forma de economizar para o município imagina quantos milhares de reais que iam para pagar esses exames para particulares o hospital o hospital recebia 500 mil reais só em exames da prefeitura só em exames não é só ultrasson óbvio tinha mais exames mas o grosso era ultrasson então a contratação de mais um médico vai diminuir a fila vai baratear os custos para o município porque é preciso economizar de um lado para poder investir no outro então essa forma que o prefeito Everton está fazendo é perfeita o novo otorrinolaringologista que vai ser chamado também para estar no centro especialistas é importante temos lá no centro especialista que vai inaugurar onde é o pronto-socorro atual a semana que vem teremos médicos dos pés a cabeça do cão eu estou falando já falei isso mas vou repetir porque tem gente que está ouvindo a sessão agora nós temos médicos neurologistas eu gosto de fazer mostrando assim o neuro o oftalmo o otorrino o otorrino o que mais vai falando cardio endócrino dermatologista ortopedista nós temos todos os médicos de especialistas nefrologistas ou conseguimos um nefrologista é importantíssimo as pessoas dependiam exclusivamente do AME Agudos é a única cidade do interior de São Paulo que tem seus centros especialistas olha que notícia maravilhosa para a municipalidade as pessoas resolvem por aqui mesmo não precisa estar esperando uma chamada do AME um oftalmo no AME demora um ano em Agudos demora um dia um oftalmo se for urgente arruma na hora e assim por diante qualquer especialista de qualquer área então é hora de comemorar mesmo esse orçamento de Agudos que é bom está sendo muito bem utilizado hoje hoje tem que pensar primeiramente na saúde depois no emprego e é isso que a gente vê a gestão do município sendo dirigida parabéns ao prefeito Everton essa casa que aprova o cargo por unanimidade tenho certeza e para todos que assumem também os 15 braçais femininos são importantíssimos super importantes as escolas precisam os postos precisam a cidade precisa ser limpa isso é maravilhoso muito obrigado parabéns ao prefeito e a todos que participaram desse projeto continua em discussão em votação doutor Nelson aprovado aprovado então por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei 94-2016 dispõe sobre a criação de cargos o provimento efetivo que especifique e dá outras providências o requerimento de urgência especial dispensa-se votação por conter 13 assinaturas seguindo comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade ô Lucão mostra isso aí pro Auro comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade são pela aprovação do projeto 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 de lei 94-2016 dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo que especifica e dá outras providências criando dois cargos de motorista de ambulância vamos lá então dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo que especifica e dá outras providências dois motoristas de ambulância aqui no projeto 44 horas já foi discutido isso aí que a gente sabe que quando no edital era 44 mas é 40 horas lotado da secretaria de saúde projeto então que autoriza a criação de cargos de provimento efetivo dois motoristas em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei 95-2016 autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica e dá outras providências o requerimento de urgência especial sobre a concessão de direito real de uso do imóvel dispensa-se votação por conter 13 assinaturas seguindo comissão de orçamento de finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação comissão de constituição justiça e redação orçamento de finanças e contabilidade são pela aprovação projeto projeto de lei número 95-2016 autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica e dá outras providências projeto que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel para fomentar a economia do município e atrair empresas para se instalar no município de Agudo está em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial projeto de lei número 96-2016 que dá denominação ao logradouro público e a outras providências o requerimento de urgência especial dispensa-se votação por conter 13 assinaturas comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade constituição justiça e redação são pela aprovação do projeto projeto de lei número 96-2016 que dá denominação ao logradouro público que dá denominação para homenagear o senhor Antônio Carreira está em discussão em votação aprovado por unanimidade o homenageado desculpa aqui só rapidamente o homenageado nasceu em 4 de janeiro de 1927 na cidade de Serqueira César era casado com a dona Adélcia Pascual tinha 5 filhos Valdemir Antônio Oswaldo Luiz Paulo Roberto Antônio Carlos e Gilda Helena projeto que dá denominação em discussão Presidente só para eu tenho a alegria de conhecer a Gilda Helena que é diretora da escola de Atid os outros 4 filhos eu não conheço moram não sei se moram em Agudos ou devem estar fora mas o pai dela realmente foi uma pessoa os que o conheceram disseram uma pessoa maravilhosa trabalhadora e por isso eu pedi ao Everton para que fizesse essa homenagem a essa pessoa que as pessoas tiveram o privilégio de conviver com ele disse que era uma pessoa realmente especial para a cidade e nós o eternizamos nos o eternizamos agora em Agudos dando o nome de uma rua no Bem Viver não é Marildo? no Bem Viver o bairro novo que surgiu lá para homenageá-lo ele e a sua família tá bom? Obrigado Obrigado continua em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de decreto legislativo 12 de 2016 dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito para Murilo Benítez Alves requerimento de dispensa e votação por conter 13 assinaturas seguindo comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação comissão de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade são pela aprovação seguindo projeto de decreto legislativo 12 de 2016 de autoria do vereador Eliseu Tenoro Cavalcante dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito ao senhor Murilo Benítez Alves fica concedido medalha de honra ao mérito para o senhor Murilo Benítez Alves projeto que dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito ao senhor Murilo Benítez Alves está em discussão parabéns Tenoro a gente sabe que esse jovem já representa Agudos muito bem eu lembro na câmara na câmara passada também ele foi homenageado lá parabéns merecido leva o nome de Agudos a gente sabe aí de quantos jovens se espelham se espelham no trabalho dele e eu fico feliz parabéns o projeto em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo requerimento de urgência especial objeto projeto de lei complementar 2 de 2016 dispõe sobre a reorganização do plano de carreira e o sistema de avaliação funcional dos servidores públicos efetivos do quadro geral do pessoal do município de Agudos e da outras providências dispensa-se votação por conter 13 assinaturas seguindo comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação orçamento finanças e contabilidade são pela aprovação projeto de lei complementar número 2 de 23 de março de 2016 dispõe sobre a reorganização do plano de carreira o sistema de avaliação funcional dos servidores públicos efetivos do quadro geral de pessoal do município de Agudos e da outras providências projeto de lei complementar número 2 de 23 de março que dispõe sobre a reorganização do plano de carreira está em discussão eu agradeço aos senhores vereadores que lá atrás já disseram que votaria só se fossem os dois em conjunto doutor eu agradeço a todos vocês e de fato está vindo para essa casa os dois tanto do magistério quanto do funcionário público a gente sabe que como doutor Nelson e os vereadores que antecederam a gente queria muito mais o Tenório lembrou bem mas a gente também tem que trabalhar com a coerência e com a razão está tendo melhorias a gente sabe que não só o Brasil como o mundo aí passa por muitas dificuldades e a gente está fazendo uma coisa que vocês depois não terão seus direitos revogados futuramente então em discussão o Everton encomendou uma pesquisa ano passado de clima interno para que nós sondássemos o que o funcionário pensava da prefeitura da chefia da qualidade de emprego de serviço e nós constatamos que que muitos estavam felizes com o seu emprego nós agora no momento desde crise porém há uma pergunta que nos chamou a atenção quando fomos ver a pesquisa de clima interno uma pergunta foi crucial para que acelerássemos esse plano de carreira uma pergunta feita assim você queria que o seu filho trabalhe na prefeitura Maurício a pessoa que declarou-se feliz por estar na prefeitura ela respondeu que não queria para o filho estar na prefeitura porque não via não via para o filho uma chance de projeção de ser alguém melhor do que a mãe o pai está sendo aí conversando um dia com o Everton com os vereadores com as pessoas vimos a maneira de urgenciar isso tudo porque nós queremos que vocês que estão aqui servidores além de sentir-se felizes com o serviço pensem que a sua filha pode ser professora pode ser tratorista pode ser braçal e vai ser reconhecido uma administração que vai bem como vai a Guz graças a Deus vai bem não vai bem só porque o Everton e o Carão foram bons prefeitos não vai bem porque servidores também estão fazendo o seu papel e cumprindo o seu papel senão a casa cai não adianta você abrir sete postos e não ter gente lá não adianta você abrir sete escolas dez escolas e não ter gente lá comprometida em atender os munícipes então é um primeiro passo gente primeiro passo para que o trabalhador seja reconhecido primeiro passo para que vocês possam sonhar com o futuro que o que você estudar o que você aprendeu o que você prestou vai ser reconhecido que o seu comprometimento com a causa a sua avaliação de desempenho vai trazer dinheiro para você comprar alimentos para a sua mesa porque você melhorou no trato com as pessoas e com a municipalidade e por isso ganha um pouco mais e que sobretudo você possa só querer a querer que a tua filha entra na prefeitura que o teu filho entra na prefeitura é isso que o sonho de todo mundo que é aqui tá bom gente então é um começo é lógico não é tudo que os funcionários desejam e precisam mas é um grande salto é um grande salto não é Nelsinho um grande salto e que o importante é que teremos aí da história a marca do quinquenal de 5 anos para começar a valer e pusemos 3 anos para que seja algo inédito para que a Guso dê um exemplo para todo mundo fazer igual obrigado obrigado Auro Durães senhor presidente senhores vereadores público que estão até essas horas aqui funcionários e os que não estão aqui presente mas os que estão nos quatro cantos da cidade ouvindo muitos estão trabalhando mas estão com o Walkman o celular na rádio 87 FM e ouvindo porque estamos aqui só para representá-los não fizemos nada sozinho e quero parabenizar vocês todos sentamos com várias fizemos várias reuniões com vários setores e podemos ver que vocês tudo aconteceu porque vocês botaram mais a cara no que sentido muitos as vezes ficavam retraídos ah eu vou lá eu falo o que eu penso eu posso ser isso eu posso ser aquilo não mostrou que é diferente vocês nunca podem retrair o que pensa porque são tudo direitos exemplo é sexta-feira veio aqui mais de 25 funcionários que tinham acabado de sair do emprego até uns brincou olha desculpa as vezes a gente está suado mas estavam trabalhando e sentaram aqui com advogado escutaram atentamente o plano de carreira opinaram e através disso veio com algumas mudanças a qual eles queriam foi dito já que não é tudo o que com certeza o funcionário queria mas já é um grande passo para que venha melhorar cada dia mais o empenho o ganho nós sabemos que vai melhorar o ganho com determinado tempo mas ficamos felizes mas ainda não por estar votando esse projeto tão esperado porque os funcionários de agudos da prefeitura municipal em todas as áreas opinaram cobraram mostraram os seus desejos em relação ao seu trabalho e a pasta a qual vocês representam então os parabéns hoje vai para vocês funcionários que estão me ouvindo nos assistindo agora porque hoje é uma realidade esse plano de carreira depois de algum tempo que vinham se falando então porque vocês mostraram a cara e a gente tem ouvido também que os funcionários tem já vários conversando em relação ao vale alimentação que eles exigem eles precisam que seja o maior que é um debate para outra sessão hoje eu só quero dizer senhor presidente a qual parabenizar o funcionário público porque se não fosse eles a cobrança deles a exigência deles sabemos ontem que depois lá na sexta-feira lá na garagem muitos ouviram aqui mas muitos questionaram lá que estavam esperando porque querem o melhor e é o que nós estamos tentando fazer aqui a casa essa casa de leis como já foi dito pelo vereador que me antecedeu o prefeito fez um bom trabalho mas a câmara também fez um bom trabalho um trabalho dinâmico um trabalho de cobrança a qual algumas vezes que nós não fomos convidados ou não por intenção não quero condenar ninguém mas as vezes por esquecimento talvez só chamou um da câmara e quando a câmara entrou na sua grande maioria as coisas aconteceram muito rápido era isso que a gente estava querendo dizer a câmara é 13 as vezes não é só um ou dois é isso que era a nossa cobrança e hoje é a realidade então senhor presidente parabéns vossa excelência o presidente que cedeu todos os espaços sexta-feira me ligaram algumas pessoas perguntei vossa excelência podemos atendê-los agora já convocou o sindicato o Danelon parabéns o Danelon parabéns ao advogado que desculpa não sei o nome dele Jefferson que mostrou uma paciência tamanha para responder todas as dúvidas dos funcionários então parabéns a todos os envolvidos e parabéns aos funcionários valeu obrigado Dricão também quero agradecer o prefeito por ter nos mandado esse projeto para casa e também por ter nos ouvido ouvido os pedidos que veio dos funcionários que trouxe as reivindicações deles deles e o prefeito acatou então é uma felicidade muito grande uma da grande preocupação que eu tinha em relação ao pessoal que trabalha na que eu conversei com o Danelon sentamos várias vezes ele mandou para o prefeito e foi atendido vou dar um exemplo é lá na garagem a pessoa que está em disfunção há 10 anos como motorista fiquei muito feliz muito contente até cito o nome de uma pessoa do Lelo ele 10 anos trabalhando como motorista e é braçal então a gente ficava muito triste porque hoje não tem mais portaria e a gente não conseguia resolver o problema dele e agora graças a Deus com esse plano de carreira a gente conseguiu através de cobrança deles também a gente conseguiu conversar com o prefeito com o sindicato e não vai ter mais essa injustiça e como ele tem 10 anos então ele vai ganhar um décimo por ano e vai ser retorativo quer dizer o salário dele vai igualar praticamente igual aos outros funcionários que fazem a mesma coisa mas que é concursado então foi uma conquista foi uma vitória para todos os funcionários a gente fica feliz e parabéns a todos pela luta e pela determinação porque se não houvesse determinação não houvesse as reuniões que foi feito aqui às vezes poderia ficar de jeito que estava mas parabéns a todos e parabéns ao prefeito muito obrigado obrigado Dricão Mauricinho antes de vossa excelência fazer uma parte que o projeto é importantíssimo mesmo e aguardado quero dizer aos senhores vereadores que acabando essa sessão agora eu vou encerrar e já abrir uma extraordinária que nós temos que votar em duas votações esse projeto até já porque a gente poderia deixar para estender durante a semana o doutor Nelson tem compromisso já agendado para São Paulo então vamos fazer já agora porque daí já vai ser publicado isso aí o mais rápido possível Mauricinho com a palavra também não poderia deixar de também não poderia deixar de agradecer o prefeito agradecer o presidente da casa os nobres colegas e dizer rapidinho também como funcionário foi uma das pessoas que sempre sempre tive vontade e corri atrás para que saísse plano de carreira enquanto muitas pessoas nos questionavam pô, está terminando o mandato de vocês e até agora nada eu tive a oportunidade de falar por várias vezes não vai passar esse mandato este plano vai sair junto com os demais colegas todos todos aqui os 13 e com o apoio do prefeito graças a Deus hoje está saindo esse plano vai ser votado aqui e com certeza foi um plano bem elaborado parabenizo a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para que isso acontecesse também voltando um pouquinho não poderia deixar de agradecer até na hora que ela chegou aqui estava usando fazendo parte da tribuna mas a diretora da Silvia Maria Matrigo dona Thaís juntamente com a professora Cristina Bete ela veio nos agradecer a maioria dos nossos vereadores aqui que contribuímos para que fosse realizado um chá beneficente lá na Silvia Maria Matrigo então ela veio nos agradecer aqui dificilmente às vezes as pessoas lembram de agradecer a gente e estou feliz por a dona Thaís ter lembrado de estar vindo agradecer a gente aqui e ela até trouxe uma pediu para que fosse lida aqui e é bem rapidinho amigos existem pessoas que tornam nossa caminhada mais significativa quer pela companhia pelo apoio pelo carinho e por tantas outras atitudes tem coisas que a gente jamais pode esquecer e uma delas é agradecer por isso hoje agradecemos de coração a colaboração de vocês para o brilhantismo do nosso chá beneficente no dia 10 de 6 de 2016 e ainda coloco aqui lembrando as sábias palavras de Chico Xavier mas eu também dona Thaís também gostaria de agradecer você a diretoria por ter nos lembrado que também sempre de uma forma ou de outra nós contribuímos com todas se não contribuímos com todas pelo menos tentamos todas as escolas do nosso município sempre que tem nos procurado nós temos nós temos ajudado muito obrigado perfeito Mauricinho Regis da Saúde senhor presidente gostaria de cumprimentar os vereadores que fizeram parte dessa comissão só para justificar que eu não pude participar de algumas reuniões que vocês participaram fizeram e assim confiando no trabalho de vossas excelências eu gostaria de cumprimentá-los dizer que eu era um cético eu achava que não ia dar para nós fazer esse plano de carreira aprovar nesse mandato nesse mandato eu achei que não ia dar eu era um cético eu falei eu acho que não vai dar porque tinha muitas discussões debates porém quero cumprimentar os funcionários da garagem que vieram aqui semana passada tiveram reunidos aí trazendo as suas reivindicações às vezes tem alguma coisinha ou outra que não foi de agrado 100% como eu já disse aqui anteriormente mas eu quero agradecer também o Valdemir o professor Valdemir a Elisete que também debruçaram em cima desse projeto do magistério os professores que estão aqui nessa manhã também que debruçaram fizeram deram suas opiniões e debates porém alguma coisa ainda que tiver que ser feita que depois futuramente seja feita emendas para melhorar ainda mais a eles eu quero deixar essa minha palavra aqui e assim agradecer a prefeitura por ter enviado aí esse plano de carreira que esse seja um avanço para toda a municipalidade eu agradeço obrigado perfeito Reis doutor Nelson com a palavra muito obrigado que cedeu bastante rápido foi realmente uma conquista de toda a câmara municipal aqui não teve um ou outro que sobressaiu que fez mais que o outro e tal então foi uma vitória do funcionalismo na área da educação e o funcionalismo de modo geral da prefeitura o Reis disse bem ainda falta alguma coisa eu mesmo tenho alguma coisa ainda que não foi não foi contemplado com algumas coisas que eu fiz quando prefeito mas nós vamos ter tempo ainda se Deus quiser presidente de contemplá-los de cumprimentar os professores os diretores funcionários de modo geral queria cumprimentar também o presidente que sempre firme sempre ajudando o sindicato o presidente do sindicato também teve uma participação efetiva e os vereadores de modo geral que sem exceção todos eles colaboraram participaram ativamente para que isso se tornasse realidade parabéns e obrigado obrigado doutor Nelson Tenório quero dar primeiramente dar os parabéns para o Everton porque se não fosse a aceitação deles pelas mudanças esse projeto não seria hoje aqui sendo votado e aprovado quero agradecer também todas as pessoas que participaram desse evento desde o início até agora as comissões certo as comissões secretário de o secretário de educação seus auxiliares diretores coordenadores professores peço desculpa também a comissão porque às vezes a gente como parlamentar a gente quer o melhor para vocês quer o melhor para a população então às vezes a gente chega até a discutir verbalmente isso aí faz faz parte do calor da ação ali a hora que você está discutindo um determinado assunto então eu peço desculpa para vocês às vezes houve um bate-boca mas esse bate-boca é para melhorar as condições dos funcionários públicos municipais e também da saúde e também da educação então a gente faz o melhor para vocês eu quero dizer aos funcionários públicos aos professores profissionais da saúde que não fiquem com medo de vereadores de prefeitos de juiz promotor gente vocês são nossos patrões vocês tem que cobrar entendeu então nós estamos aqui para ajudar a gente vota se for uma coisa decente uma coisa dentro da lei a gente vota se não for é lógico que a gente não vai votar a gente vai sentar e discutir mas esse plano tinha que acontecer esse ano eu estou aliviado por ter votado esse plano porque a gente sempre estava falando aqui e como a política brasileira está meio desgastada está meio sem crédito e a gente falando falando os caras tem uns críticos aí que só sabem criticar eu costumo dizer que crítico é bom a crítica é bom para a gente melhorar mas tem cara que critica e não faz nada pela cidade não faz nada pelo Brasil às vezes nem faz nada pela família dele é isso que tem que liga e vem pensa que é fácil eu quero ver o cara sentar numa cadeira dessa e resolver os problemas da sociedade como deveria ser é aí que eu quero ver então muito obrigado a todos peço que Deus ajude a gente a continuar essa etapa aí melhorando ainda mais as condições de vida de vocês tanto de vocês como da população agudense com emprego com mais saúde mais educação mais segurança tudo tudo mais emprego isso é o que nós precisamos muito obrigado a todos que Deus abençoe obrigado pela presença de todos aqui viu meus irmãos obrigado obrigado Tenor parabéns pelas palavras Paulino Pastel senhor presidente vereadores público vejo no olhar de cada funcionário público que está aqui nessa casa professores diretores coordenadores vejo que essas pessoas lutaram para ter isso aqui e ser feito então se cada vereador cobrou um pouquinho doutor Nelson foi muito bem na palavra o Regis foi muito bem na palavra que disse que cada vereador dos três aqui tiveram sua contribuição fizeram por acontecer dizer o Márcio o café que aqui está que trabalha na garagem mas não só ele que representa todas as garagens ele encheu o saco dos três vereadores aqui eu brinco encheu o saco dos três vereadores para sair mas não só ele mas como todo funcionário público merece isso que está saindo e a Câmara de Vereadores está de parabéns pelo que fez e o prefeito Everton que realmente nos manda o projeto também está de parabéns todo mundo falou que já devia já ter vindo o projeto o Regis falou muito bem que achou que não ia sair e conseguimos fazer então estou satisfeito com o que foi feito o plano de carreira vamos votar também do magistério mas estou satisfeito já de com o mandato meu com isso que eu ganho isso que a gente ganha é isso que a população ganha então a gente está aqui para lutar por vocês estamos aqui vamos lutar mas tem mais um ano de mandato ou seis meses de mandato vamos lutar para cada funcionário público para que se faça o melhor para que valha o melhor então parabéns parabéns a todos os envolvidos e vamos aí continuar essa luta muito obrigado obrigado Paulinho doutor Antônio serei breve gostaria de cumprimentar o prefeito pela iniciativa que parte dele o plano de cargos carreiras e salários não compete a essa Câmara é o que nós poderíamos ter feito em emendas os nobres vereadores já o fizeram e nada melhor que quando a gente ingressa numa prefeitura num concurso público você saber aquilo até onde você pode chegar e que isso oferece uma ferramenta que o novo funcionário tem para saber até onde ele tem onde ele pode chegar é de suma importância valorizar aqueles que fazem de uma maneira melhor o serviço público que infelizmente em muitos locais vem muito degradado por infelizmente algumas pessoas que não levam com seriedade então parabéns a todos isso sem dúvida nenhuma é um ganho incondicional a todos aqueles que fazem parte da educação e do efetivo da prefeitura municipal de agudos obrigado uma boa semana a todos mais uma vez a união o diálogo foi vencedor então está de parabéns por várias reuniões nós estivemos juntos teve vereadores que não puderam comparecer mas todos todos estavam com com a mesma intuito de o que é bom para o servidor o que é bom para os professores na hora da educação na hora da saúde então parabéns a todos os envolvidos obrigado obrigado Farid e Patrick fazer uma breve consideração claro que seja disponibilizado um envio de ofício para a prefeitura que seja disponibilizado em pdf esse arquivo para todo mundo que tiver a oportunidade que possa baixar o arquivo para que sempre esteja ali atento a tudo o que o artigo foi feito foi confeccionado e foi votado aqui para que o pessoal realmente veja e esteja dentro dos seus direitos perfeito Patrick eu também acho que é bem louvável sim vamos encaminhar o ofício só uma frase doutor Auro uma frase ele não falou não é que é não uma frase quem achou que o plano de carreira do magistério fosse votar primeiro votou o estatuto do servidor primeiro mas todo mundo já fez está bom votou primeiro está vendo só como é que é como é que é ele não viu o destino ninguém nem pensou nisso votou no banheiro do servidor agora que vem de vocês mas foi por acaso porque estava aqui por acaso mas o que que é e nós lavamos a alma lavamos a alma mas está aqui e além disso além disso o atraso que houve em apresentar esse projeto agora com a evolução trienal ganhamos dois anos então se tivesse feito em 2014 ia aplicar ao mesmo tempo ninguém perdeu nada obrigado obrigado em votação aprovado por unanimidade servidor vamos no magistério agora vamos requerir mesmo urgência especial objeto projeto de lei complementar 3 de 2016 reorganiza o estatuto do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de agudos e da outras providências dispensa-se votação por conter 13 assinaturas seguindo comissão de orçamento finanças e contabilidade comissão de constituição justiça e redação comissão de orçamento finanças e contabilidade constituição justiça e redação dão parecer favorável ao projeto projeto de lei complementar sob o número 3 de 2016 que reorganiza o estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério público municipal e da outras providências correlatas projeto de lei complementar 3 de 2016 que reorganiza o estatuto e plano de carreira e remuneração está em discussão em votação aprovado por unanimidade seguindo senhor presidente esgotado o material da ordem do dia esgotado o material da ordem do dia declaro a sessão encerrada e posteriormente vamos fazer uma extraordinária essa sessão está encerrada e aí Tchau, tchau.